matéria constante da pauta, a receber, discutir, votar proposições da comissão, debater a campanha do setembro amarelo de prevenção à automutilação, depressão e suicídio e entregar votos e congratulações aos homenageados. Peço permissão ao deputado Charles Santos para poder convocar os amigos do Instituto Help e também o Corpo de Bombeiros para subir aqui na tribuna e fazer uma foto com o deputado Charles Santos, e com os membros dessa comissão. Poderia ser, por favor? Posso contar com vocês? A reunião suspensa por três minutos, enquanto a gente... Aqui em cima, por favor, foram designados relatores. O projeto 896, doutor Paulo, e o projeto 2693, doutor Wilson, principalmente visando-se a cuidar das questões das mastectomizadas. Eu tenho certeza que o senhor é o membro aqui da Assembleia que mais entende de mastectomia, câncer de mama e o que deve ser feito. Então, os projetos estão com os senhores aí. A doutoria do Charles Santos, aqui. Faço a terceira fase da ordem do dia, compreendo o recebimento, discussão e votação e proposição da comissão. Sobre a mesa, votação, os seguintes requerimentos. Requerimento 4.280, os deputados com a prova permanecer como se encontram, da deputada Lohana, aprovado. Requerimento de audiência pública no município de Uberaba, no Hospital Eliongote, os deputados 4.312, os deputados com a prova permanecer como se encontram, Então, gostaria de colocar em votação o requerimento 4.384, de 2023, da deputada Chiara Biondini e da deputada Ione Pinheiro, sobre a apresentação do programa MIGLIN, que seja realizado a audiência pública. O programa MIGLIN é um programa que vai fazer, que o governador Romeu Zema vai colocar recursos para a questão oftalmológica para as crianças estudantis. Com a palavra, a deputada Chiara Biondini, para explicações do projeto. Presidente, bom dia, bom dia a todos, obrigada. Esse projeto é um projeto de muita importância, quero parabenizar nosso governador Romeu Zema, nosso secretário Fábio, por esse projeto tão importante de levar a saúde para as escolas, nas questões oftalmo e na questão para custeio de consultas de óculos e para questões auditivas, oculares e auditivas. É muito importante que a gente detecte isso desde a infância, das crianças, muitas crianças que não têm acesso. Então, quando o governador tem esse olhar atento de levar a saúde dentro das escolas, a gente faz com que mais crianças tenham essa oportunidade de detectarem qualquer ocorrência, e ainda novos, e terem aí o diagnóstico precoce. Então, parabéns para o nosso secretário, parabéns para o nosso governador, e eu e a deputada Ione queremos dar uma audiência pública para falarmos com os diretores, com os prefeitos, sobre esse importante projeto nas escolas e nas cidades. Obrigada. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos marcar o dia dessa audiência pública agora. Também o requerimento 4.367, 2023. Para que seja realizada a audiência pública para debater sobre o dia do nascituro e de conscientização sobre os riscos do aborto. Aborto, para quem, às vezes, não está antenado com essa palavra, é quando você pega uma pessoa que foi concebida e vai tirando os pedaços dessa pessoa, assassinando essa pessoa lá dentro do útero. Às vezes, tira um pedaço do braço, um pedaço da perna, um pedaço do tórax, a cabeça. Isso é aborto. Com a palavra, a deputada Chiara Biondini. Presidente, mais uma vez, falando sobre essa temática, mas o dia do nascituro a gente comemora todos os anos, porque é um dia importante para a população. Mas esse ano, em específico, tendo um projeto no STF, querendo liberar o aborto até três meses, é ainda mais importante. É ainda que a gente tem que ter um olhar ainda mais atento. Também temos a ministra do presidente Lula também falando de querer liberar o aborto no nosso país. A gente não pode aceitar, é inadmissível, é irreal que isso possa estar acontecendo, que essa discussão possa estar acontecendo. Primeiro, que não é competência do STF. Então, essa discussão não deveria nem estar acontecendo. E, segundo, que é um absurdo. Nós não temos pena de morte hoje nem para estufrador, nós não temos pena de morte hoje para crime nenhum, e a gente tem pena de morte para bebês que foram concebidos e que estão ali na barriga das mães. É vida, tão vida quanto a minha, tão vida quanto a sua, o deputado Arlen Santiago, tem tanto direito quanto eu e quanto você. Então, nós não podemos permitir que esse holocausto silencioso, que esse assassinato silencioso ocorra no nosso país. Então, essa audiência pública, para comemorar a vida do Nascituro e reforçar mais uma vez que o Brasil não quer o aborto, que Minas Gerais não quer o aborto, é muito importante. Então, eu peço essa audiência pública, e a gente vai lotar aqui a Assembleia para mostrar para todos que o aborto não, a DPF 442 não. Obrigada, presidente. Agradeço à deputada Chiara Biondini. Os deputados que aprovam essa audiência pública, permaneçam como se encontram, aprovado. Indago da deputada Chiara Biondini, se essas audiências podem ser conjuntas, ou tem que ser um dia um, um dia outro? Um dia um, um dia outro. Obrigado, vamos marcar. Do Nascituro, a senhora quer que dia? Do Nascituro, dia 6. De outubro. 6 de outubro, sexta-feira? Sexta-feira. Sexta-feira. Porque o dia 8 de outubro é o dia nacional do Nascituro. Perfeito. Como a senhora é da Comissão de Saúde, eu não estarei aqui, estarei indo para um congresso de radioterapia, o maior congresso de radioterapia do mundo, na cidade de San Diego, estarei lá. Volto no dia 8. Então, vamos ver aí se o vice-presidente ou algum outro queira poder presidir. Caso não queira, fica também para a senhora presidir essa sessão. Quero pedir aí, Edmilson, para já deixar marcado, qual o horário que a senhora gostaria que fosse a reunião? As 14 horas. As 14 horas de sexta-feira. E também fica liberado a questão de poder... Qual o espaço que a senhora gostaria que fosse essa reunião? Fica autorizado. Também o projeto 4.307 de Eduardo Azevedo, para avaliar a política antimonicomial do CNJ. Uma audiência pública para debater a facilitação da liberação de pessoas com transtorno mental que cometeram crimes gravíssimos. Em votação, os deputados com a própria munição, quando se encontram, há aprovado. Indago se mais algum parlamentar deseja fazer uso da palavra. Eu indago também aos membros da Comissão de Saúde, que nós vamos, então, passar a composição da mesa para poder fazer a audiência pública sobre a questão do setembro amarelo, colocada pelo deputado Charles Santos aqui, com muita preocupação com a questão das automutilações, do suicídio, principalmente entre jovens, coisa que tem realmente tomado uma proporção gigantesca. Lá em Montes Claros, nós temos lá uma entidade que a gente ajuda, que é chamada Divina Providência. A Divina Providência é um braço da Divina Providência, aqui lá de Venda Nova, e hoje já foi construído um prédio de oito andares, onde mais de sete mil pessoas, jovens, de alta vulnerabilidade, tiveram acesso a uma profissão, e mais de 3.500 já foram empregadas. E um dos maiores problemas, que a direção lá, o Paulo César Santiago, tem visto, às vezes, são jovens que estão lá se preparando para a vida e que estão com aquela crise de ansiedade, de depressão, de automutilação, tendo que ter a contratação de psicólogos e ter uma ação bastante intensa. Também, na Unimontes, o reitor que tem feito um brilhante trabalho, o Wagner de Paulo Santiago, ele também teve que contratar psicólogos, porque alunos que estão fazendo curso superior na Unimontes entram aí em depressão, situação muito complicada, deputado Charles Santos. Então, extremamente importante essa sua audiência. E nós queremos chamar para compor a mesa Fabiana Benchetriti dos Santos, diretora de modalidades de ensino e temáticas especiais, representando o secretário Igor de Alvarenga Oliveira Icaçati Rojas, secretário de Estado de Educação, e, pela primeira vez, nós vimos um secretário que é efetivo da educação básica, que foi diretor de escola, ser colocado pelo governador Romeu Zema, que teve a sensibilidade de colocar alguém efetivo da área da educação básica. Tainara Fátima Alves Silva, coordenadora de saúde mental da SES. Rodrigo Barreto Uguete, médico-psiquiatra, diretor da Associação Mineira de Psiquiatria, representando Humberto Corrêa da Silva, presidente da Associação Mineira de Psiquiatria, e Daniela Piroli Cabral, psicóloga da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Gostaríamos também que tomasse assento na primeira fileira aqui, por favor. o representante do coronel Roberto... não, o coronel Roberto Lúcio Corrêa de Abreu, comandante da quarta região militar do Exército Brasileiro, representando também o general Paulo Alípio Valença. Gostaria também do major bombeiro militar, Kleber Silveira de Castro, chefe de divisão operacional do primeiro comando do Corpo Bombeiros. O capitão BM, Riquelme Murta Pinto, do 9º Batalhão de Bombeiros Militares de Varginha. Lucas de Almeida Silva, presidente do Núcleo de Apoio com a Comunidade e a Vida. Sara Cristina Alves da Costa, psicóloga. Alberto Medeiros da Silva Júnior, coordenador do projeto HELP, projeto de acolhimento emocional à saúde. Gostaríamos agora de passar a palavra para o autor do requerimento, deputado Charles Santos. Obrigado, presidente. Nobre deputado Arlen Santiago, que com muito brilhantismo conduz à Comissão de Saúde aqui da Assembleia. É um deputado experiente, decano, que tem sido professor para todos nós aqui, não só na área da saúde, mas nas atividades do Parlamento. Eu quero, em nome do deputado Arlen Santiago, cumprimentar os demais deputados presentes aqui, deputado Alude Falcão, deputado doutor Wilson, grande parceiro, meu nobre amigo deputado Lucas, a deputada Chiara, gostaria de interromper e passar a presidência para o deputado Charles Santos aqui, enquanto a gente vai resolver alguns outros problemas. Obrigado, presidente. Cumprimentar a deputada Chiara, que estava conosco. E, em nome de todos os parlamentares, dar as boas-vindas às senhoras, senhores que estão aqui, aos convidados que já compõem a mesa conosco, àqueles que estão aqui na primeira fileira. sejam muito bem-vindos. A todos que são de entidades, instituições, que, de alguma forma, têm contribuído com a sociedade. Eu quero, senhoras e senhores, de uma forma muito gentil e sincera, fazer um agradecimento aqui à consultoria e à assessoria da Assembleia Legislativa, que, sem ela e do meu gabinete, sem essas pessoas, este evento aqui não seria realizado, não seria possível. Então, faço em nome aqui dos meus assessores, e eu quero começar aqui, para não ser indelicado com ninguém, começar pelo Ivan, o Matheus, que são do meu jurídico, o Edmilson, o meu caro amigo Fabiane, Arley Fabiane, deixa eu passar aqui, dar um rasante para não... A Soraya, sim, ela está atrás da Cris aqui, eu não consegui ver, ela está abaixadinha. A Soraya Castro, e aí eu vejo aqui... Cadê o Guilherme? Ah, sim, já ia chegar aí, Guilherme, já ia chegar aí. Agradecer aqui a Nathalie, Edmilson, já cumprimentei, Lélia, Guilherme, Zenon, Vitor, quero agradecer aqui, em especial, o doutor Josafat. Eu deixei para falar dele por último. Esqueci de alguém, pessoal? Seu Geraldo está ali também, o nosso Papai Noel, sem bullying. O bullying não pode falar aqui. Esqueci de alguém, não. O Daniel, que apareceu. E fazer um agradecimento especial aqui ao doutor Josafat, que é o nosso psicólogo. Nosso gabinete tem um psicólogo. A Brenda. Viu, Brenda? Nosso gabinete tem um psicólogo, é um assessor parlamentar, que tem também contribuído bastante com as nossas atividades. Bom, em nome deles, e me perdoe aí se eu esqueci de alguém, sintam-se todos, o Vitor, sintam-se todos aí contemplados e abraçados, mas em nome deles, quero agradecer ao pessoal da TV Assembleia, sempre muito prestativos, e à nossa consultoria, o pessoal aqui dos bastidores, que nos ajudam bastante com as atividades. Em nome deles, quero dar as boas-vindas a todos que estão conosco aqui. Eu vou pular para a cadeirinha do centro aqui, pode ser? Pode? Eu quero dar as boas-vindas, então, a todos que estão. Eu quero dar as boas-vindas, então, a todos que aqui estão. E, aproveitando a oportunidade, aproveitando o ensejo, antes de nós abrirmos os nossos trabalhos com as palestras, com as apresentações, eu quero registrar a presença da Luciana Chamoni Garcia, presidente da Comissão de Saúde Mental da OAB, que também é uma das convidadas e palestrante também desta manhã. E, na medida que forem confirmadas as outras presenças aqui, peço à assessoria que nos repasse. Registrar a presença também do prefeito do Guinha, de São Brás do Sul a Suí. Seja bem-vindo, prefeito. Vejo aqui também o secretário Clayton. O vereador Dimas, também, de Birité. Seja muito bem-vindo. Há mais alguém aqui que não tenha sido falado? Ah, sim. Registro também a presença do doutor Frederico Sartori, vice-presidente da Comissão de Saúde Mental da OAB. Onde está o doutor? Seja muito bem-vindo. Viu, doutor? Silas, já foi anunciado. O senhor Silas da Costa Pereira. Todos aqui já foram anunciados ou não? Muito bem. Registrar a presença também do major Kleber Silveira de Castro, representando, neste ato aqui, em nossa audiência, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Erlon Dias, do Nascimento Botelho, e tenente-coronel Giderson Martins das Neves, comandante do 1º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Do comando da 4ª Região Militar do Exército Brasileiro, nosso nobre colega aqui, o coronel Ricardo Luiz Loureiro Signorini, nosso grande amigo, parceiro, tenente-coronel Erika Barcala Batista Rodrigues, primeiro tenente, primeiro tenente, primeiro tenente Pedro Henrique Pinto Rodrigues, também presente aqui. Não veio, né? Tá bom. Esse fica o registro. Ok. Muito bem. Eu acho que nós já podemos dar início aqui às nossas participações, porque o tempo é exíguo. Nós vamos... Nós vamos aproveitar o espaço na mesa e vamos compor mais alguns assentos. Eu gostaria, então, de receber aqui, na mesa, na ordem que nós temos na nossa nominata de convidados, eu gostaria de convidar o coronel Roberto Lúcio Correia de Abreu, do comando da 4ª Região, para compor a mesa, por favor. Vamos recebê-lo com aplauso. Seja muito bem-vindo, coronel. Vamos receber também aqui, senhoras e senhores, o Major Corpo de Bombeiros, Kleber Silveira de Castro. Obrigado. Obrigado. Convido também aqui o capitão bombeiro, o Riquelme Murta, por favor, para compor a mesa. Vamos recebê-los também com aplauso. Ok. Nós vamos revezando. Senhores, vamos, então, para a prática da nossa audiência pública. Eu gostaria de colocar ali uma apresentação para vocês. Nós, desde 2019, que nós temos trabalhado aqui este tema na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é a valorização da vida. E nós temos trabalhado esse tema aqui na Assembleia Legislativa, que é a valorização da vida. E, de uma forma muito breve, eu quero fazer a minha apresentação, doutor Rodrigo, de uma forma muito rápida, muito prática, porque eu entendo que o objetivo aqui é abrir o microfone para os senhores, para as senhoras. Acho que quem está nos acompanhando pela TV Assembleia, ou pelo YouTube, pelas redes sociais, têm o anseio e o desejo de ouvir dos senhores, das senhoras, que representam segurança pública, poder público, executivo, as entidades que representam a saúde mental, direção, direcionamento, soluções, ou, pelo menos, aquilo que se está trabalhando, aquilo que se está buscando hoje, aquilo que se tem de novidade, aquilo que se tem de solução concreta. Embora nós entendemos que tudo que se relaciona à saúde mental, a essas questões relacionadas à depressão e semelhantes, nós estamos falando, me parece, muitas das vezes, estamos enfrentando ainda um inimigo invisível, com muitos tentáculos, digamos assim. Mas eu tenho certeza que eu estou aqui ladeado de pessoas capacitadas que poderão trazer direcionamentos, trazer orientações e, quem sabe, soluções para pessoas que estão nos acompanhando. E profissionais também da área que serão subsidiados de informações importantíssimas e poderão compartilhar essas informações. A nossa pauta começou aqui em 2019, e aí eu vou pedir para que passe aí a projeção, para que a gente possa entender um pouco do porquê da nossa bandeira aqui sobre a valorização da vida. Pode passar, por favor. Quais os motivos de Charles Santos, como deputado estadual, trabalhar esta pauta aqui, não sendo psicólogo, não sendo psiquiatra, qual a razão, qual o motivo de levantarmos essa bandeira aqui no parlamento? nós passamos por um quadro, eu passei por um quadro depressivo na minha infância. Viu, doutora? A senhora já conhece a minha história, a senhora já participou comigo de outras audiências aqui. E, naquele momento, foi muito importante para mim a questão do apoio familiar. Então, eu tenho como base a minha família, foi o que me impulsionou para o meu alívio, digamos assim. E isso também proporcionou para mim experiências pessoais que eu pude compartilhar e tenho compartilhado ao longo de mais de 30 anos. Experiências essas que eu trouxe para o parlamento. A gente pôde somar experiências pessoais com a oportunidade de estar aqui no parlamento, de estar aqui com o mandato. Eu vi a oportunidade de legislar sobre. Então, coloco aí oportunidades percebidas advindas pelo mandato. Eu costumo dizer que o mandato é passageiro, a gente não sabe quanto tempo vai ficar aqui, doutor. Pelo menos, a gente precisa deixar um legado. Pode passar, por favor. E daí nasceram os projetos, alguns deles hoje já transformados em ordenamento. E eu elenco ali, dentre eles, a política estadual de valorização da vida na rede estadual de ensino, que é a Lei 23.764, de 2021, que é originada do projeto de lei 1214, de 2019. Vejam, observem, 2019 foi aquele momento que nós começávamos ali a viver a pandemia, um momento crítico para o mundo em si. E dali surgiu, então, essa necessidade de legislar sobre a saúde mental dos nossos jovens, nas escolas, e surgiu o projeto de lei. Deputado Arlen, tomei o seu lugar aqui, me perdoe. qualquer coisa eu me levanto aqui, viu? Surgiu, então, a ideia do projeto de lei 1214, que, inclusive, nós, de maneira informal, transformamos a lei 23.764, de 2021, temos um projeto, isso aqui é um projeto, uma cartilha, fiz com recurso próprio, obviamente, não é distribuída ainda, mas, nós temos aí o projeto de, quem sabe, um dia fazer chegar às mãos de professores, chegar às mãos de alunos, essa cartilha aqui, ela traz o conteúdo da lei 23.764, que tem nove diretrizes com foco na saúde mental e no auxílio também a professores e a família. Eu costumo dizer que esta lei, ela é um tripé entre família, a sociedade, perdão, a família, a escola e o Estado. eu penso que se unirmos esses três atores, temos aí uma ferramenta importante para o enfrentamento às questões da saúde mental, às questões de problemas mentais. Nós temos um segundo ponto ali, um projeto nosso que está em andamento aqui na casa, que é o projeto 3008-2021, que determina a veiculação de propagandas educativas em eventos esportivos, eventos culturais em salas de cinema. Esse projeto foi aprovado já em segundo turno e ele... Esse projeto foi aprovado agora em segundo turno e ele segue para a sanção do governador. Estamos aguardando a sanção, um projeto importante em que em salas de cinema haverá possibilidade em eventos culturais haverá a divulgação do número 188 do CVV. Uma forma de divulgação do 188 do Centro de Valorização da Vida. Outros projetos em tramitação de nossa autoria, ali nós temos, salvo engano, 12 outros projetos, além de outros projetos correlatos também que estão em tramitação na casa. Isto eu trouxe aqui para não encher uma tela, são projetos de minha autoria. Nós somos aqui na casa 77 deputados. Então, nós temos uma gama de projetos e de leis oriundas de outros parlamentares, que assim como o deputado Arlen, o deputado doutor Wilson, e não só deputados que são da área da saúde, mas que são também atuantes nesta área da saúde mental, tem projetos importantes também em tramitação. Pode passar, por favor. Essas são algumas audiências que nós realizamos, tanto aqui na Assembleia, como em outros municípios, pela Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida. Pode passar. Uma dessas fotos, salvo engano, foi em Lavras, a participação da população, também de profissionais da área da saúde, segurança pública, sempre procurando envolver todos os atores em busca de soluções. Pode passar, por favor. Nós colocamos aí alguns possíveis inimigos da saúde mental. Obviamente são digamos personagens que não são todos, são alguns que contribuem para o mal-estar da saúde mental, desde a discriminação, bullying, excesso de trabalho, burnout, que muito se fala hoje, o trânsito, querendo ou não, contribui muito negativamente. as redes sociais que estão ocupando o lugar do diálogo familiar, tantas outras questões, alguns inimigos invisíveis, outros bem visíveis, faltou colocar entre parênteses ali o in, poderíamos também, fica a sugestão aí para a minha comunicação, fazer essa edição depois, na apresentação. Pode passar, por favor. E a pergunta que vem é como superar, como superei e onde encontrar ajuda. E eu não vou dar nenhum spoiler aqui, não vou trazer a resposta neste momento, porque eu vou, eu não sou dono da verdade, já ouvi tantas vezes que não existe como numa receita de bolo, não é isso, doutora? Não existe uma receita de bolo, então não vou trazer aqui também nenhuma resposta neste momento, vou deixar que cada um dos profissionais aqui, cada um traga a sua contribuição, obviamente, em algum momento também nós vamos trazendo como pílulas um pouquinho da minha superação, e nós temos aqui muita gente boa que vai poder falar sobre locais de ajuda, onde se pode encontrar ajuda, quem sabe aqui mesmo, nesta nossa reunião, se pode encontrar ajuda. Aí eu queria até fazer um parêntese, e eu sei que temos psicólogos aqui, temos pessoas que podem prestar os seus ouvidos e os seus abraços e dizer que nestas audiências públicas que nós realizamos, está aqui minha esposa que não me deixa mentir, toda audiência pública que nós fizemos, nós tivemos não só um, doutora Daniela, mas vários depoimentos posteriores de pessoas, pessoas que me mandaram mensagens que disseram, olha, muito obrigado por aquela audiência, fui ajudado, fui ajudado. Acho que o objetivo é este, fazermos aqui um trabalho profissional, frio, de maneira nenhuma, nós fazermos aqui o trabalho mais próximo do humanizado. Então, acho que é até por essa razão que vem a próxima tela, qual é o nosso objetivo aqui? É tratarmos daquela palavrinha ao centro ali, valorização, do valor, quanto vale uma vida? Qual o valor, o valor da vida? Todo mundo aqui já deve ter participado pelo menos de umas 1.500 palestras onde o palestrante, quando quer fazer aquele movimento de levantar a plateia, pega lá aquela cédula de 20, de 50, de 100. Vocês já viram esse exemplo, não já? Não, nunca viram? Tem alguém? Tem uma cédula de 50 aí, de 100? Tem aí? 50? Tem, Daniel, de 50 aí? Você que é bonado? Tem um bonado? Não quer dizer que você seja bonado? Tem o secretário Clayton, mas uma que eu pudesse amassar, eu quero uma que eu possa apertar no meio da mão aqui. Opa, aqui, aqui, 50 reais. Pode mostrar aqui na TV? Tem problema ou não? Tem não? Ah, é dinheiro, 50 reais. É aquela coisa, o senhor me permite amassar? Pode? Não, rasgar lá não vou não. Ainda não cheguei a esse ponto. Ó, mesmo amassada, eu tenho certeza, essa aqui é de quem? Essa aqui é de quem? Sou a doutor Rodrigo? Mesmo amassada, o doutor Rodrigo vai atrás dela. Se perder, ele vai procurar. E se alguém achar, vai querer. Todos concordam? Não é verdade? Não é verdade? Puxa vida, agora, vou devolver para o senhor do jeito que estava, amassadinha aqui, entrega para ele aí. Puxa vida. O senhor quer ela mesmo assim amassada? Ninguém tem uma de 100 aí não, pessoal? Tá ruim. Hoje é que dia do mês? 27? Ah, então é isso, né? Você tem aí? Oh, chegou a de 100 hoje ou não? Só você para salvar a lavoura hoje, hein? Aqui, aí doutor Rodrigo, chegou a azulzinha aqui, a de 100. E aí? Qual o valor dessa de 100? 100, não é verdade? Você não pode? Rasgar, não. Amassar. Pode mesmo? Sem permite? Amassar. Continua valendo 100. É sua, certo? Se você perdê-la mesmo amassada, você vai atrás dela amassada. Se você achá-la amassada, você continua dizendo, é minha. Você não abre mão dela amassada. E se alguém encontrá-la no passeio amassada, continua valendo 100 reais. Então, veja, né? A questão de valorizar 100 reais. Aí a pergunta que a gente faz, quanto vale uma vida? Entrega lá para o Zenon, que ele já está me olhando de cara feia lá. Entrega lá. Obrigado, Zenon. Quanto vale uma vida? Você vê que hoje o ser humano chega ao ponto de se desvalorizar, chegar a pesar sua vida menos do que 100 reais, ao ponto de descartá-la. Então, é isso que nos provoca. tamanho desejo de continuar lutando pelas pessoas. O objetivo dessa audiência valorizar a vida. A vida vale muito mais do que 100, do que um milhão, um bilhão, do que todo ouro. Vida não tem preço. Vida, o valor da vida não se não se pode pesar. Então, eu queria colocar para todos vocês aqui, encerrando a minha fala, para aqueles que estão aqui na mesa, o seguinte, vamos colocar como desafio da nossa audiência ao término da nossa fala, já que estamos podendo chegar ao mundo pelas redes sociais, ajudarmos alguém, nem que seja uma vida, uma pessoa, que possa ser alcançado pela nossa fala, pelo nosso pronunciamento. que esta vida se sinta agradecida por algo que nós falarmos aqui, seja alcançada. Então, esse é o nosso objetivo hoje aqui, convido a todos para que, de alguma forma, engajados, participem conosco. Está bom? Nós temos um telefone, pode passar, por favor, para quem está nos assistindo. eu não sei se no YouTube, na transmissão, tem como colocá-la em tela cheia, se não tiver, não tem problema. E, se alguém quiser mandar uma mensagem, esse telefone, inclusive, está com o nosso psicólogo aqui, que é assessor do gabinete, o doutor Josafar, o 98741-0100, DDD31, de qualquer parte, pode mandar uma mensagem, é um telefone, é um WhatsApp, que vai cair direto com o nosso psicólogo, assessor do gabinete, do nosso mandato. Beleza? Essa é a última tela, não é isso? Muito bem. Vamos, então, abrir aqui as falas, os pronunciamentos, as participações. Eu vou chamar pela ordem, então, a senhora Fabiana, minha charada de sobrenome aqui, Fabiana dos Santos, para a sua fala, sua apresentação, tá bom? Temos aqui o script de como vai ser a condução dos nossos trabalhos. Temos aqui como será a condução dos trabalhos para cada um. Ninguém me passou aqui, por favor. Obrigado. Então, eu vou passar aqui a palavra, cada um disporá de dez minutos para as suas explanações, e, após as explanações, nós daremos início aqui ao debate. Aqueles que queiram também participar terão a sua oportunidade. Tá bom? Então, com a palavra, senhora Fabiana dos Santos, diretora de modalidades de ensino e temáticas especiais, representando Igor de Alvarenga Oliveira, secretário do Estado de Educação. A palavra está com a senhora. Bom dia. Excelente dia a todos. Quero cumprimentar os presentes aqui na mesa na pessoa do deputado Charles Santos. É um prazer para a gente poder participar deste momento de construção. Como o deputado bem colocou aqui na apresentação, é um esforço conjunto, Estado e sociedade, para que a gente possa superar essa situação relacionada aos problemas da saúde mental. Ele trouxe aqui, bem na apresentação dele, a preocupação com o público jovem, essa preocupação que nós, as secretárias de Estado de Educação, corroboramos. E, nesse sentido, nós estamos com alguns trabalhos na rede recentes. A gente firmou, este ano, uma parceria para a construção de uma formação em saúde mental e emocional. Formação esta que nós pretendemos deixá-la, ela está direcionada aos professores da nossa rede, mas vai ficar disponível para todos os servidores que tiverem interesse de fazer, nessa tentativa mesmo de a gente conseguir identificar esses problemas de saúde mental, principalmente evidentes após esse período pandêmico. O deputado também trouxe bastante na fala dele. A partir de 2019, a gente tem isso com mais evidência, até pela situação que todo mundo vivenciou durante o período pandêmico. Então, nossa perspectiva enquanto secretaria é atuar de forma a embasar os nossos professores, os nossos gestores para trazer essa sensibilidade para essas questões de saúde mental, ajudando a identificar através dessa formação. Essa formação está com previsão de lançamento agora no mês de novembro. Nós já tivemos uma live sobre saúde mental e emocional nas escolas no mês de agosto, no final de agosto. Estamos com outra aqui prevista também para o início do mês de outubro. É uma live que é para todos os educadores da nossa rede também nessa perspectiva de trazer essa discussão. Essa próxima live, então, ela vai trazer essa discussão sobre este curso que vai ser lançado. Nós pretendemos com isso alcançar os nossos educadores e trazer a adesão desse público e essa sensibilidade, esse olhar atento para as questões de saúde mental que os estudantes estão passando. Também nessa perspectiva agora no mês de setembro, em parceria com a Cruz Vermelha, nós fizemos formações para os nossos profissionais dos núcleos de acolhimento educacional. Educacional, para quem não sabe, o núcleo de acolhimento educacional, hoje a gente tem 230 núcleos aproximadamente no Estado. Esses núcleos são compostos por psicólogos e assistentes sociais e esses psicólogos e assistentes sociais trabalham corroborando para o desenvolvimento das aprendizagens, apoiam a escola em estratégias para alcançar os estudantes, para conseguirmos alcançar e resolver alguns problemas que vão impactar na aprendizagem. Um dos problemas que a gente entende é essa questão de saúde mental. Então, neste momento, a gente está fazendo a formação desses profissionais. No dia 25, última segunda-feira, fizemos uma formação com o primeiro grupo e, para sexta-feira, agora, nós estamos com a previsão da segunda live também para esse grupo de profissionais dos núcleos de acolhimento para que eles possam apoiar os gestores escolares, os professores nessa identificação dos casos de saúde mental nas escolas. também temos nessa perspectiva desse trabalho o Programa de Convivência Democrática. O Programa de Convivência Democrática hoje está em toda a rede estadual. Na sua segunda versão, ele é de 2018, a primeira versão. Em 2019, nós fizemos uma nova versão deste programa e uma parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social no sentido de identificar as situações de violação de direitos e fazer o devido acompanhamento e encaminhamento para a rede de proteção. Então, é muito importante dentro da nossa perspectiva de trabalho essa ação intersetorial, essa construção coletiva como o deputado trouxe bem em sua fala. Os principais trabalhos que hoje nós temos seriam esses, o Programa de Convivência Democrática nessa perspectiva de identificar essas questões, por exemplo, de bullying, esses gatilhos que o deputado trouxe aqui na fala, bullying, problemas com o uso de redes sociais, violações de direitos que, por sua vez, podem impactar e afetar a saúde mental dos estudantes. Então, nesse sentido, a gente tem um Programa de Convivência Democrática com diversas ações. Temos também o trabalho dos Núcleos de Acolhimento Educacional que vem somar a equipe da escola e pensar estratégias coletivas. Os nossos profissionais hoje, psicólogos e ciências sociais, não fazem atendimento individualizado. Não é a proposta, mas é uma proposta coletiva a partir da demanda e desse olhar atento junto com o diretor da escola, junto com a equipe de professores das principais situações que podem impactar no aprendizado. E, por fim, esse trabalho que nós estamos fazendo agora, em setembro, deputado, quero nos colocar à disposição para as parcerias, para pensar ações e para os demais colegas que estão aqui na mesa para a gente pensar propostas que possam fortalecer, porque a nossa intenção é essa, é somar esforços para que, cada vez mais, a gente possa entregar trabalho de qualidade para a sociedade. Então, para nós é muito importante esse momento de escuta, esse momento de interação com outros órgãos também, para que a gente possa ter um trabalho cada vez mais fortalecido. Eu acho que seria isso, eu quero agradecer a oportunidade. Então, eu quero aproveitar que a senhora ainda dispõe de alguns minutos, eu quero fazer um convite aqui, mesmo que extraoficial, mas por que não dizer até oficial? nós vamos entrar com um projeto de lei para aprimorar a lei de valorização da vida nas escolas, atualizando o texto, criando um comitê, a gente quer fazer uma atualização na lei, criando o sistema de monitoramento da avaliação de política de valorização da vida. Acho muito importante, neste momento, e obviamente vai ser muito importante, a participação da Secretaria de Estado de Saúde, que com certeza vai ter cadeira neste comitê, assim como também a Secretaria Estadual de Saúde e outros órgãos, outras entidades. Esse é um projeto que a gente está amadurecendo, está em fase de estruturação da proposta aqui na casa, e vai ser importante para que a política pública, ela seja ainda mais efetivada, pelo que eu percebi nas palavras da senhora, todos nós percebemos aqui, é uma realidade já no Estado. É bom saber que o Estado não está aquém, o Estado está no cerne hoje da questão, o Estado está atuando, o Estado está acompanhando, participando no dia a dia, nas escolas, próximo aos alunos, próximo à sociedade, próximo aos professores, e, é claro, há muito que se precisa fazer ainda. Eu conversava agora há pouco com o Major Kleber e com o Comandante Neves, nós conversávamos ali sobre a dinâmica da sociedade que a gente vive hoje. Eu sou acadêmico do direito e a gente ouve isso hoje na sala de aula, que o próprio direito hoje precisa todo o tempo se atualizar, e isso, acredito que em todas as ciências, na política não é diferente. Hoje, você ter uma lei sancionada que no dia seguinte você já tem que atualizar aquela lei. Ela precisa passar por um processo de atualização, porque a sociedade vem se atualizando, as situações nos pedem isso. Então, já quero oficializar aqui um convite à senhora, a senhora leve um grande abraço ao secretário Igor, que tem sido um grande parceiro, com certeza, um grande profissional, e a importância da participação da Secretaria de Estado de Saúde neste comitê, nesse sistema de monitoramento que nós vamos criar dentro da lei da política de valorização da vida na rede de ensino. Isso, para a gente, vai ser muito importante. Perfeito, deputado. Ficamos à disposição para colaborar e contribuir no que for necessário para que a gente possa ter políticas públicas cada vez mais aderentes à realidade do nosso Estado, da nossa população. senhora Fabiana, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito bem. Então, vamos passar agora a palavra para a senhora Tainara Fátima Silva de Paula, ordenadora de saúde mental da Secretaria de Estado de Saúde, representando nesta audiência o doutor Fábio Baquerete, que é o secretário de Estado de Saúde. Com a palavra à senhora Tainara. Agora, melhor, não é? Bom dia, pessoal. Como a nossa colega falou, a gente vem colhendo as consequências, sofrendo as consequências ainda da Covid-19 no âmbito da saúde mental. Nós entendemos que esse tema é de extrema importância, o tema do suicídio é de extrema importância, mas ele é de uma abordagem muito delicada. Necessita um cálculo clínico importante, acolhimento, cuidado e escuta ativa. Diante desse contexto, a gente, na SES, trabalha a temática da saúde mental à luz do acolhimento, do cuidado de si e do outro, da escuta qualificada e do respeito às diferenças. A gente entende também que a prevenção ao suicídio, ela não se limita só à rede de saúde, mas ela deve ir para além dela. Ela abarca questões biológicas, psicológicas, políticas, sociais e culturais. Nós somos um ser humano completo, então, nós somos atravessados por diversas questões que afetam a nossa saúde mental. Diante disso, em Minas Gerais, nós temos instituído a rede de atenção psicossocial, a RAPS, ela foi instituída em 2011 e, a partir de 2013, o Estado passou a pactuar serviços de saúde mental em todo o seu território. A RAPS, ela é composta por serviços de diversas modalidades. Serviços compostos, na atenção primária, na atenção secundária e na atenção hospitalar. eu vou me ater aqui a atenção secundária, a atenção especializada, nos centros de atenção psicossocial, os CAPS. Eles são serviços especializados às urgências e emergências em saúde mental. Eles atendem às crises psicóticas, às crises neuróticas, são serviços de porta aberta e são divididos em diversas modalidades. Nós temos o CAPS 1, que atende todas as demandas, transtorno, álcool e drogas. Nós temos o CAPS 3, também atende todas as demandas, só que eles têm funcionalidade de 24 horas. Nós temos os CAPS AD, que são especializados em álcool e outras drogas. E nós temos os CAPS infantos juvenis, que atendem crianças e adolescentes. Atualmente, no Estado de Minas Gerais, nós temos 414 CAPS espalhados em todo o território. Dentre esses, são 209 CAPS 1, 64 CAPS 2, 20 CAPS 3, 42 CAPS ADs, 28 AD 3 e 51 CAPS IS. E é óbvio que, para se fazer política pública, a gente precisa de financiamento. No ano de 2022, nós repassamos ao todo 69.762.000 mil e 306 reais para custear esses serviços. E, neste ano de 2023, até a data de hoje, nós já repassamos 46.508.204 reais e ainda faltam repassar até o final do ano, nós ainda vamos repassar até dezembro, mais 23.254.102 reais. Então, eu quero reforçar na minha fala que esses serviços de atenção psicossocial, eles estão espalhados no território de Minas Gerais e eles funcionam para atendimento de pessoas que estão em crise em saúde mental, sejam elas no campo da psicose ou no campo da neurose. O campo da neurose, falando em uma linguagem mais acessível, ele abarca a depressão. Nós temos casos de depressão gravíssimos. é para atendimento desse público. São serviços, alguns dessas modalidades, de funcionalidade 24 horas. E, para além disso, no âmbito da atenção primária, nós temos as UBSs que trabalham a prevenção ao suicídio, questão do acolhimento, grupos, para se discutir essa questão. O Estado de Minas Gerais, ele tem trabalhado muito enfatizando este acolhimento, o cuidado de si, o cuidado com o outro também. A gente não trabalha muito no viés de divulgar a prevenção ao suicídio. Alguns dados de pesquisas realizadas apontam que o maior número de suicídios no ano acontece de setembro a outubro. Por isso que eu trago da importância de a gente trabalhar esse tema à luz do acolhimento, à luz do cuidado, à luz da aceitação da diferença, que as pessoas são diferentes e que elas vivem de formas diferentes. é isso, pessoal. Ok. Obrigado, senhora Tainara. Nós ficamos agradecidos e, da mesma forma, pedimos também que leve um respeitoso abraço ao doutor Fábio, que também tem sido competente, valente, à frente da Secretaria de Estado de Saúde, assim como toda a equipe, a exemplo da senhora também. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, estamos à disposição. Ok, muito obrigado. Eu passo a palavra agora para a doutora Daniela Piroli, que é aqui da Assembleia. Antes, porém, eu quero convidar para compor a mesa a doutora Luciana Chamoni, da Comissão de Saúde da OAB, por favor, para que nos prestigie com a sua presença. Vamos recebê-la também aqui com um efusivo aplauso. A OAB tem um papel fundamental, importantíssimo na sociedade, na defesa do ser humano. Então, a gente fica muito honrado, viu, doutora? pela sua participação. Então, doutora Daniela Piroli, a palavra está com a senhora, representando aqui a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Bom dia. Obrigada, deputada, pelo convite. Agradecer a participação nessa mesa tão plural, múltipla, que eu acho que passa a pensar nessas questões de prevenção do suicídio, depressão, automutilação, ela passa por essas questões pluridisciplinares, multidisciplinares. Então, é uma honra estar aqui compondo essa mesa. Saber que essa Casa Legislativa acolheu essa pauta do Setembro Amarelo, levando a temática adiante, é fundamental, especialmente nesse contexto de pós-pandemia. Nessa cronificação dos casos de saúde mental, a gente passou por um momento de muito sofrimento, todos sofremos. Então, eu acho que é muito importante o mundo em constante transformação, acho que é importante a gente falar sobre isso agora. Eu estruturei minha fala, até porque eu sei que o tempo é bem curtinho, com alguns pontos de reflexão, eu fiz um texto que eu vou lendo e comentando, que acho que vai agilizar um pouco a fala. Eu comecei com uma reflexão, essa reflexão de Jorge Minoar, historiador que estudou o suicídio. Os motivos para permanecer vivo são suficientes? Os motivos para morrer não são todos ilusórios? É uma reflexão que ele traz que eu acho que é importante a gente começar pensando nessas questões de vida e morte, os atravessamentos de vida e morte que a gente tem como sociedade. Então, a primeira reflexão que eu queria propor nesse dia passa, em primeiro lugar, sobre a reflexão sobre a compreensão da saúde mental, suas definições e suas definições mais cotidianas. primeiro, como o deputado falou, a saúde mental é invisível. A saúde mental não é um braço quebrado, um machucado invisível, um nódulo palpável, ela é meio intangível. Então, o seu diagnóstico passa por escuta, por empatia, por autoconhecimento, passa pelo reconhecimento de ser uma singularidade e de existir e de pertencer a uma coletividade. O segundo aspecto da saúde mental é que ela não pode ser entendida meramente como ausência de algum transtorno mental ou comportamental. Ou seja, o fato de uma pessoa não ter um diagnóstico de uma depressão, de um quadro de ansiedade, de um transtorno bipolar, por exemplo, não assegura que a pessoa tenha uma saúde mental de fato. A classificação internacional da doença, o CID, ela trata dos transtornos mentais e comportamentais e é um capítulo extenso. No entanto, o fato de a gente não estar classificado com nenhum CDF não significa que estejamos em pleno gozo da saúde mental. A saúde mental vai além da ausência de transtornos mentais e passa por um estado de bem-estar em que o sujeito seja capaz de reconhecer suas capacidades e limitações, perceber seu papel social e tornar-se agente de sua própria história. Então, nessa perspectiva, o inverso também é verdadeiro. Não é o fato que a pessoa tenha um transtorno mental que inviabiliza a saúde mental dela. Muitas pessoas diagnosticadas, elas estão mentalmente saudáveis, elas estão em tratamento e estão saudáveis. Então, elas não precisam ser estigmatizadas por isso. É nesse ponto que eu queria chegar. Então, a saúde mental, ela abrange aspectos biopsicossociais que se multideterminam. O conceito da OMS é extenso para falar de saúde mental. Ela passa por um estado de satisfação no trabalho, por relações familiares e sociais igualitárias, sem abusos ou violências, passa pelo exercício cotidiano da cidadania, pelo direito de professar a fé ou de praticar a sexualidade sem preconceitos ou julgamentos. Então, claro que o reconhecimento de sinais e sintomas é muito importante na busca de ajuda, mas é preciso compreender as dimensões não biologizantes e patologizantes da saúde mental. Eu falo tudo isso porque acho que é muito importante ressaltar na construção de campanhas e políticas essa redução do estigma, redução do tabu. É importante que a gente não consiga falar sobre esse tema de maneira mais natural, vamos dizer assim. Então, eu acho que a gente está a ser cometido por um quadro de saúde mental não significa que a gente é fraco, que seja a ausência de Deus, que é falta de caráter, que é covardia. Não. Um outro dado que eu queria trazer hoje é sobre o impacto da morbid mortalidade do suicídio. O DALI, que é o Disability Just Lost Years, que são anos perdidos por vida das doenças, o do suicídio é 1,3%. Esse índice é semelhante ao índice do diabetes. Eu trago essa informação porque a gente deveria conseguir falar e abordar as questões relativas relacionadas ao suicídio de maneira mais natural, tanto na questão da abordagem do tratamento quanto na questão de investimentos em saúde. A gente vê que o suicídio ainda é um assunto muito estigmatizado, subnotificado, ocultado. Então, eu trago esse exemplo para mostrar que, em termos de investimento em saúde pública, cuidado, assistência e prevenção, a gente também deveria ter uma certa equidade. Um outro dado importante, acho que é o impacto da depressão, se não me engano, é 4,3%, ficando atrás só apenas das doenças respiratórias e das doenças diarreicas. Ou seja, é um panorama, uma dimensão bastante significativa que merece, de fato, essa atenção. O entendimento do suicídio, na atualidade, é que ele é um grave problema de saúde pública. Só que nem sempre foi assim. Eu queria trazer alguns dados históricos, baseados na obra do Georges Minoar, porque o suicídio foi, durante muito tempo, principalmente nos quase mil anos que durou a Idade Média, considerado um crime de alto grau, muito associado à possessão demoníaca, à pena para o suicídio, consistia na execução do cadáver, na tentativa de exorcizar o morto. Esse morto não tinha direito a sepultamento em terras cristãs, chegou, na época, a se proibir o direito de oração para o suicídio. Então, acho que é importante que o entendimento sobre o suicídio, ele passa de acordo com cada momento histórico. Então, é importante a gente entender a construção semântica do entendimento do suicídio e da saúde mental de acordo com cada época histórica. Então, eu estou dizendo que, historicamente, inclusive, a família da pessoa que se matou, ela era condenada à miséria, porque os bens eram confiscados, era proibido o direito de herança. E eu falo disso porque esse contexto todo de punição, de negação de direitos ao suicídio e à família deles, isso tem resquícios ainda hoje, como a gente compreende essa temática. Então, por muitos e muitos anos, apesar dessas indulgências e tentativas de compreensão filosófica, científica, sociológica, ele sempre foi severamente punido e condenado. Então, não é também redundante dizer que, apesar desse recuo das condenações religiosas, civis e criminais que aconteceu a partir do século XIX, o suicídio, a tentativa de suicídio ainda são, na atualidade, criminalizadas em cerca de 20 países no mundo. E a criminalização do suicídio não faz diminuir as taxas desse tipo de morte e impede que as pessoas procurem uma ajuda adequada. E aí, é importante a gente dizer sobre a notificação. Toda essa carga semântica de proibição associada ao suicídio, ela contribuiu para a ocultação desse tipo de morte e, consequentemente, o subdimensionamento das notificações e ocorrências, o que dificulta as estratégias de atenção, seja na prevenção e seja na pós-venção. Acho que é importante falar, deputado, que essa questão da notificação é um ponto importante para a gente trazer à tona nas políticas. Então, é importante capacitar as equipes, saúde, bombeiros, socorristas, a prestar esse tipo de informação, ter esse tipo de cuidado. E aí, o que me traz para o último ponto da minha fala, que é... Não, mentira, não é o último, não, o penúltimo. Que é a questão da pós-venção. Não sei quem está aqui que já ouviu falar desse termo. A pós-venção, ela se refere aos cuidados direcionados aos lutados por suicídio depois que a morte acontece. Esse assunto, eu também queria dar visibilidade na minha fala, porque é um assunto... Eu me incluo nesse grupo de sobreviventes enlutados por suicídio. Eu perdi uma pessoa muito querida por esse tipo de morte. E é um tema do qual eu estudo. A função da pós-venção é importante para a gente reduzir os impactos subjetivos e objetivos da morte por suicídio nos enlutados. Então, a gente vê que o luto por suicídio tem especificidades, porque esse tipo de morte, pela exposição ao corpo, pela tragédia e a morte desesperada, ela tem consequências mais significativas no processo de luto. E aí eu acho que é importante falar que os sobreviventes enlutados não se restringem à família, aos amigos, aos colegas de trabalho. Eles abrangem a todas as pessoas que foram expostas a esse tipo de morte, seja socorristas, seja trabalhadores, pedestres, que presenciaram essa cena. Então, acho que é importante enfatizar essa abrangência desse cuidado. Então, eu acho que é importante enfatizar esse baixo apoio social dos enlutados por suicídio, pela dificuldade de falar dessa perda, pela carência de estratégias específicas de intervenção e de profissionais capacitados para lidar com essa temática. Então, eu acho que isso também, a gente tem muito que avançar nesse período, nesse processo. E, por último, eu queria dizer que, nesse momento, a gente podia falar sobre um pouco do Setembro Amarelo para além, que é o que eu vejo muito nas redes sociais, que é muito importante a gente trazer essa temática de forma responsável, essas informações, mas que a gente avance além de mensagens motivacionais, mas que a gente, de fato, trate as questões como políticas de vida, políticas de reconhecimento de sofrimento, políticas de legitimação das existências. Quando a gente vê a ocorrência de alguns suicídios, semana passada, a gente foi muito mobilizado pela morte da jogadora de vôlei, e a gente fica pensando, pensando, o que faz do mundo, de repente, ser um lugar tão ruim para a gente estar? E aí eu trago alguns dados, porque nessa política de vida, a qual me refiro, acho que é importante a gente reconhecer e identificar vulnerabilidades, populações alvo, vamos dizer assim. Eu trago alguns dados para a gente ilustrar. Em termos globais, 79% dos suicídios ocorrem em países de baixa renda, quase 80% dos suicídios. A taxa de suicídios na população indígena é três vezes maior que na população geral. Os jovens negros têm risco aumentado de 45% em mortes autoprovocadas em relação aos jovens brancos. Teve um estudo com 30 mil participantes recente que a propensão de suicídio em heterossexuais foi de 4%, enquanto nos heterodissidentes foi de 20%, ou seja, cinco vezes mais. Então, ao longo da vida, as pessoas cisgênero tentou suicídio 1,6%, enquanto as populações transgêneras 41% atentaram quando a própria vida. Então, vamos falar, quase 40 vezes maior. Então, a gente vê que os atravessamentos de desigualdade social, de raça e gênero são marcadores importantes nesse comportamento suicida. As distribuições desiguais, inclusive, das possibilidades do viver e do morrer ainda se fazem presentes no nosso processo cotidiano, nas dinâmicas de violência, que acabam, vamos falar, entre aspas, empurrando certas populações para fora da existência. Então, além disso, a fragilização de vidas e do viver por políticas de não reconhecimento leva à deslegitimação de certos lugares sociais, criando certas hierarquias de vidas vivíveis, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, o direito de existir é simplesmente negado por relações de poder, de opressão, de dominação, de fragilização, de exploração, de desterritorialização. como no caso dos indígenas. Então, a prevenção do suicídio deve ser um ato político que denuncia as desigualdades e desigualdades que produzem sofrimento e o adoecimento humano. Também, eu falo isso, é importante questionar a defesa do valor da vida como um valor absoluto, evitando que a imposição do valor da vida se torne um dever de viver. A vida envolve reconhecimento, pertencimento, laço e justiça social. Então, eu acho que a prevenção do suicídio deve passar por tudo isso, dignidade, autonomia, ética do cuidado. E eu espero, com muito desejo, muita força, de que a gente consiga avançar essa política sempre para além do setembro. Isso que eu acho que é o desejo nosso, que a gente chama atenção nessa data, mas que a gente consiga avançar para além dessa data, para todos os meses do ano. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, doutora. Na verdade, também como servidor da casa aqui, como membro do parlamento, somos todos muito agradecidos por todo o apoio que a senhora, a sua equipe, tem nos dado. Levo agradecimento a todos lá. Excelente conteúdo que a senhora nos trouxe. Pode ter certeza que será muito bem utilizado, muito bem aproveitado. Muito obrigado mesmo. Antes de chamar o próximo palestrante, que será o capitão Riquelme, Murta, do 9º Batalhão de Bombeiros Militar, eu gostaria de convidar aqui para compor a mesa o senhor Lucas Silva, presidente do Núcleo de Apoio à Comunidade Vida. Me corrijam aqui se eu estiver errado. É isso mesmo? Por favor, querido, receba aí. nossos aplausos. Convidar também a senhora Sara Costa, que é psicóloga, vem de Sete Lagoas. E o Alberto Meideiros, do projeto HELP, coordenador do projeto HELP. Por favor. Toma em lugar a mesa. Muito bem. Eu vou passar a palavra, eu vou passar a palavra, então, aqui ao capitão Riquelme, Murta Pinto, para a sua apresentação. Eu só gostaria de pedir a todos os colegas, é claro que é um assunto extenso, mas, se passarmos dos dez minutos previstos, é claro, nós não estamos engessados, não estamos presos, mas, se passarmos, podemos delongar em muito a nossa audiência. E todos aqui têm os seus afazeres também posteriores. Então, peço que procurem se ater dentro dos dez minutos, se passar, não vou ficar chateado, não, mas tentem se ater ao tempo previsto. Está bom? Com a palavra, então, o nosso capitão do Corpo de Bombeiros, Riquelme Murta Pinto, para a sua explanação. Fique à vontade. Senhoras e senhores, muito bom dia. Eu cumprimento o deputado Charles Santos, o meio do qual eu cumprimento a toda a mesa e a todos os aqui participantes. E eu solicito que possa ser compartilhada a apresentação. Muito obrigado. Então, foi nosso convidado, foi feito o convite para a gente falar um pouco de como o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais pode contribuir com este cenário. Então, entendemos a função do sinergismo. Eu costumo dizer que, quando a gente fala de prevenção ao suicídio, a gente está falando de um relógio. E o relógio, ele dispõe de várias peças. Algumas são de fácil visualização, outras até ficam escondidas atrás daquele painel. e existem até engrenagens muito pequenas, mas a ação conjunta de cada uma dessas peças que nos permite olhar as horas. E o Corpo de Bombeiros faz parte de uma engrenagem deste relógio. Peço por gentileza passar. Então, basicamente, iremos falar um pouco sobre a função do Corpo de Bombeiros neste tipo de atendimento. E eu coloquei aqui um pequeno roteiro por meio do qual a gente vai trilhar a partir de agora. Pode passar? Bom, eu sempre começo falando que até a chuva passa. A vida é cíclica. A vida, ela é cheia de altos e baixos. E existem dias que estamos com o céu azul. Mas existem dias que estão cinza e chove. E a gente entende, ou pelo menos a maioria de nós entende, que a vida tem esse ciclo. Mas, em algum momento, algumas pessoas, seja por vulnerabilidades biológicas, psíquicas ou até mesmo sociais, nessa conjugação, elas se prendem aos seus dias cinza. E, mesmo nesses dias cinza, existem pessoas que precisam estar ali para fazer a intervenção. E a gente vai falar um pouco, então, sobre esse dia cinza, para essas pessoas que se detêm a isso. Por favor. Bom, quando a gente fala desse dia cinza, nós chamamos as pessoas que buscam o auto-extermínio de tentantes. Então, a pessoa que busca suicidar, a gente chama de tentante. E como que o tentante chega nesta condição? Como eu falei anteriormente, existem as vulnerabilidades biológicas, psíquicas e sociais que se conjugam e que vão causar uma série de desarranjos de ordem, de regulação emocional, de pensamentos disfuncionais e comportamentos também disfuncionais. E essas alterações irão causar, na desregulação emocional, dificuldade no processo decisório, por exemplo. Então, a tomada de decisão, quando evado de emoções muito fortes, esse processo decisório é afetado. Então, o processo decisivo do ato suicídio, ele acaba para que ele é prejudicado. E, além disso, existem algumas outras características, eventualmente, da própria personalidade daquela pessoa, daquele indivíduo, como, por exemplo, a impulsividade e a desesperança, que são fatores de risco. São fatores, são variáveis psicológicas que podem impulsionar alguém para o comportamento suicida. É essa que está naquele dia cinzento. Então, ela é tomada por angústia, ela é tomada por dificuldade desses processamentos de compreensão da realidade. E aí acaba que, na tomada de decisão, a busca por soluções é limitada. E aí se reduz ao componente de tentativa de suicídio. E é neste cenário cinza que a nossa instituição tem apresentado números que nos assombra. peço para passar, por favor. Então, nós temos ali dados de ocorrências envolvendo o comportamento suicida que vai desde o auto-extermínio à tentativa de suicídio, seja por meios traumáticos ou por meios clínicos, e observem que há um número crescente de ocorrências envolvendo esse tipo de situação. E aí, para nós, profissionais da emergência pré-hospitalar, nós categorizamos as tentativas de suicídio em dois tipos. As tentativas interrompidas e as tentativas abortadas. As tentativas abortadas, o indivíduo, que aqui nós chamamos de tentante, ele é, por meio de uma comunicação específica, que eu vou detalhar mais adiante, esse tentante, ele começa a ter uma maior compreensão sobre o que ele está fazendo naquele momento, porque, na maioria das vezes, ele não tem compreensão clara. Em outras palavras, ele está ali no automático, por questões variáveis. E aí, os profissionais ali, atuantes, eles vão fazer com que esse tentante tenha uma maior compreensão sobre o que está acontecendo, ele vai ter um insight sobre a sua situação, inclusive mental, e, com isso, ele, por si só, ele desiste daquela tentativa de suicídio. Esse tentante, quando ele vai na nossa viatura de resgate para o hospital, ele vai sentado, às vezes, ele vai chorando. Ao chegar ao hospital, ou à UPA, esse tentante, ele aceita o atendimento médico, ele aceita a intervenção da equipe de enfermagem, dos medicamentos, ele é orientado quanto à busca de outros profissionais de saúde mental, ou seja, o prognóstico dele é melhor. já aquele que tem a tentativa interrompida, ou seja, aquele que houve, sim, a necessidade de fazer a contenção mecânica dele, por questões de risco maior, para evitar um risco maior, esse tentante, ele, na maioria das vezes, ele precisa ser contido dentro da ambulância, para que não ofereça mais risco a si. Ele tem uma grande tendência a fugir do hospital, no hospital, ele não quer ser atendido pelo médico, ele não aceita ser medicado, ele não aceita orientação pós-atendimento, e existe uma maior possibilidade de reincidência na tentativa de suicídio. Então, existem essas duas possibilidades. Pode passar, por favor? E aí, considerando a existência desses dois tipos de cenário, existe, então, diferentes formas de se fazer a intervenção desse tentante naquele cenário, daquele dia cinzento. Então, a gente leva em consideração as condições mentais ali presentes, ou seja, é uma pessoa que está em extrema angústia, em alto nível de sofrimento. Então, não é uma conversa simples de um café que vai conseguir ter uma abertura com aquela mente. Então, aquela condição mental daquele tentante já, por si só, já impede conversas que não sejam muito adequadas. Além disso, é, se necessário, então, utilizar da abordagem técnica a tentativa de suicídio, que é uma forma mais humanizada e técnica, como o nome diz, que tem como objetivo dissuadir aquele tentante, fazer com que ele desista daquela tentativa de suicídio. Essa abordagem técnica, então, ela vai permitir com que o tentante tenha um insight sobre o que está acontecendo, desista daquela tentativa, fazendo com que ele aborte a sua tentativa. e, ao ter esse aborto, dessa tentativa por meio desse insight, a possibilidade de ele vir a tentar novamente o suicídio, ela é menor, porque aquele papel, aquela nota de 100 dobrada, que as pessoas passam, e, olha, às vezes nem percebem com a nota de 100 dobrada, é essa que nós, profissionais da emergência, vamos atender. E a gente tem que buscar, compreender, que, apesar de estar ali amassada, amarrotada, ainda é uma nota, ela tem valor. E aqui falávamos de valores materiais, mas uma vida não tem preço. Então, a gente tem que saber entrar naquela comunicação. E, claro, além disso, não são todas as situações que a gente vai conseguir, por meio da abordagem técnica, conseguir dissuadir o tentante a desistir daquele suicídio. E aí, eventualmente, pode ainda sim ser necessário a abordagem tática, que é a contenção. mas essa abordagem tática não pode ser um jiu-jitsu, não pode ser um muay thai. Então, existem ferramentas próprias para se fazer isso. Pode passar, por favor. E aí, pensando nessas características daquele tentante, naquele cenário específico, a nossa instituição elaborou o curso de atendimento à tentativa de suicídio, que, embora seja do Corpo de Bombeiros, não é direcionada apenas aos bombeiros militares. É uma iniciativa que teve como embrião precursor o Major Kleber, que aqui compõe a mesa, que teve esse insight de perceber que aquela pessoa que está em franco sofrimento, ela precisa e merece um atendimento técnico e humanizado. E, de lá para cá, aconteceram uma série de outras atualizações e, a partir de 2018, o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, por meio deste curso, tem capacitado diferentes profissionais na abordagem a tentativas de suicídio, envolvendo tanto a abordagem técnica quanto a abordagem tática e a gerência de ocorrência. Como que se faz a gestão dessas equipes que faz aquela intervenção? Então, a abordagem técnica, ela consiste, então, em um conjunto de ferramentas que envolve uma comunicação empática, que envolve uma escuta ativa, não basta se, tem que parecer. Então, aquele tentante precisa enxergar naquela figura do abordador. Então, quem é o abordador? É o especialista na abordagem técnica. Então, quem faz esse curso, ele recebe o título de abordador. Então, esses abordadores, eles aprendem, então, a fazer esse tipo de comunicação que consegue quebrar aquela porta trancada mental, fazendo com que esse abordador seja atendido por aquela pessoa em franco sofrimento. além disso, é utilizado algumas técnicas, algumas ferramentas de comunicação específicas que facilitam esse insight, essa tomada de consciência por parte daquele tentante. A abordagem tática, ela continua existindo, ela não é anulada. No entanto, essa abordagem tática, os abordadores, eles aprendem o timing correto de se fazer essa abordagem tática. E também sempre de forma ética, naturalmente humanizada. o senhor me perdoe ter que interrompê-lo, o senhor já tem 11 minutos na sua fala, eu sei que o assunto é extenso, é importante, é muito valioso para todos nós, mas eu vou pedir o senhor para dar um acelerado, porque senão vai apertar a participação dos demais colegas. o senhor me perdoe. Sim, sim. Na verdade, já é o penútil, pode passar? Então, nós temos, então, ao todo, 224 abordadores, sendo 186 bombeiros militares e outros profissionais, como SAMU, Polícia Militar, Guarda, Exército Brasileiro, Força Aérea. Pode passar, por favor? Então, qual é a contribuição do Corpo de Bombeiros também? Esse é o último slide? É justamente trabalhar na prevenção. A gente consegue, por meio da abordagem técnica, diminuir a reincidência, ou seja, diminuir o número dos estatísticos de ocorrência desenvolvendo o comportamento suicida. É utilizado também por meio desses abordadores nas escolas, promovendo também tanto a prevenção ao suicídio, quanto também a pós-venção ao suicídio, além de facilitar a identificação, rastreio, acolhimento e encaminhamento dessas pessoas em franco sofrimento. Então, basicamente é isso, deputado. Agradeço a oportunidade. Obrigado. O senhor fez uma citação. Gente, vamos aplaudir aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros, de Minas Gerais. O senhor fez uma citação muito importante. Eu gostaria de dar um destaque. Quando o senhor cita o trabalho que o Major Kleber inaugurou lá atrás, e eu tive a oportunidade de acompanhar, eu acho que é justo quebrar aqui o protocolo, viu, Major? E eu sei que o senhor vem hoje aqui junto com o comandante Neves, eu sempre... Só me perdoe, comandante. O senhor vem junto com o comandante Neves, e eu sei que hoje o senhor tem papel importante, inclusive, dentro da instituição, na cidade administrativa. O senhor vem hoje aqui representando, inclusive, o comando. Eu vou quebrar o protocolo, vou pedir para estender aí o cabo do microfone. Queria que o senhor tivesse... Eu não posso conceder ao senhor dez minutos, mas eu vou conceder ao senhor dois minutos. Sei que o senhor é um... é um homem hábil, com as palavras. Queria conceder ao senhor aí pelo menos uns doze, três minutinhos, para o senhor poder falar como é que o senhor foi citado. Muito obrigado, senhor deputado. Cumprimentar o senhor, cumprimentar toda a mesa, comandante Neves, todos que estão conosco presencialmente online. Agradecer ao senhor, comandante-geral, Conem Erlon, pela confiança, por poder representá-lo, e dizer que essa iniciativa da Comissão de Saúde parar e conversar sobre prevenção do suicídio é muito importante, não só por conta de setembro amarelo, mas por conta da nossa comunidade que precisa de socorro, precisa de ajuda. Nesse pequeno tempo, se o senhor me permitir, eu vou convidar todo mundo para a gente poder fazer uma pequena viagem, numa linha do tempo, circular. Então, eu queria falar já de presente. O Riquelmo estava à frente num treinamento para 44 bombeiros, SAMU e comunidade. Então, o bombeiro hoje, ele atua na resposta da sentativa de suicídio, o bombeiro atua na prevenção, com instalação de placas de prevenção do suicídio, por exemplo, na curva do vento. O comandante Neves estava conosco em 2019 e incentivou a reinstalação das placas que, por algum motivo ou outro, foram vandalizadas. Então, eu vejo respostas práticas na comunidade do setembro amarelo. As placas foram reinstaladas com incentivo, com a atitude da comunidade e do poder público, representado pelo comandante Neves. Eu vejo que a resposta, a tentativa de suicídio, ela não deve ser apenas do governo, ela deve ser multifatorial, multissetorial. Mas, por favor, a resposta deve ser, deve ser profissional. Eu acho superimportante a resposta da religião, do esporte, da comunidade, da sociedade, mas a palavra final deve ser profissional. É psiquiatria, é psicologia. Vejam que todos nós temos uma rede de suporte superimportante. Na nossa época mais antiga, a gente falava assim, eu estou mais antiga, acho que eu tenho cabelo branco suficiente para poder falar assim agora, não se coloca todos os ovos numa cesta só. Nós ouvimos isso em muitos da roça. Então, quando um rapazinho perde a namorada dele, a namorada é tudo para ele, ele perdeu 100%. Se alguém tem tudo no emprego, o emprego é 100%, ele perde? Perde 100%. Eu amo muito as minhas duas filhas, mas, desculpa, elas não são 100% para mim. Está tudo bem para vocês? Não? Não? Mas tem que estar. E a sua esposa, seu marido, que você ama muito? E aí, é 100%? Não, não é. A gente tem que ter equilíbrios, porque, infelizmente, isso pode acontecer de perder. A gente reza para que não aconteça, mas tem que estar preparados para isso acontecer. Para isso, para ter essa rede completa, é como estamos aqui representados. Parabenizo o deputado que conseguiu trazer aqui representantes de família, de escola, de comunidade, de trabalho. Porque quem sofre a dor psíquica tão grande, mas tão grande, a pessoa não quer matar a vida, quer matar a dor. A dor incomoda muito. Então, a pessoa não quer morrer, ela quer parar de sofrer. Então, por favor, precisamos de religião, precisamos de esporte, precisamos de família, precisamos de trabalho. todos têm que estar na resposta. Para terminar esse meu último minuto, dizer que o bombeiro faz muita coisa. Nós temos um novo treinamento de 16 horas, é 4 horas online, 12 horas presencial. Esperamos fazer muito dele ainda. E convidamos a todos para participarem. Já que, pela lei de violência autoinfligida, toda tentativa deve ser reportada, tem representantes da saúde aqui, da educação, onde estão as estatísticas? Por que não traz estatísticas e entrega no bombeiro, na polícia, na educação, na saúde? Porque a vigilância epidemiológica deve acompanhar e, dali, desses números reais, são obrigatórios ter políticas públicas dali. E a política pública, vou deixar bem claro, não pode ser só pública, tem que ser da comunidade. Parabéns à HELP que está aqui. Poder colocar tudo nas costas do governo. Então, eu, como Kleber, não como major, faço muito. Eu, como major, faço muito. E a gente tem que continuar fazendo mais. Eu queria reforçar, eu vejo, sim, ações concretas saindo do setembro amarelo para o ano inteiro. Vejo muito isso. Vejo em Ouro Preto, com o doutor Aislan, trabalhando em curso tão importante. Vejo o Coronel Neves apoiando. Vejo o Riquelmo com cursos sempre. Eu já viajei a vários estados, o Brasil dando treinamento, foram mais de 6 mil pessoas e o Riquelmo está na Comissão Nacional atuando vigorosamente. Então, não é falta de Deus, não é falta de caráter, não é que a pessoa é fraca, é só um sofrimento e que vai passar. E, graças a essa rede robusta, o senhor deputado tem emenda parlamentar apoiando o bombeiro, apoiando o SAMU, apoiando os municípios. Tem muita coisa sendo feita. Poupável. Quando a gente para um pouquinho e conversa abertamente como com maturidade, percebemos que tem coisa melhorando, o que está acontecendo. Então, eu agradeço muito a oportunidade, parabenizo as falas, gostei muito do que ouvi aqui hoje. Tenho certeza que o futuro é promissor, mas é promissor com trabalho, com suor, com dedicação. Parabéns, senhor, novamente. Parabéns, comandante. Parabéns a todos. Obrigado, major Kleber. Leve um respeitoso e efusivo abraço lá, uma saudação ao comandante Erlon. Muito obrigado por tudo que o Corpo de Bombeiros Militar tem feito por nós, pela nossa sociedade. E conte sempre com o eixo parlamentar e conte sempre com esta casa. Eu quero agradecer mais uma vez aqui aos representantes também que não estiveram aí. Com certeza, se abríssemos o microfone aí também para que os senhores pudessem falar, com certeza poderiam contribuir também. Mas o tempo é exíguo. Eu vou passar a palavra agora para o representante da Associação Mineira de Psiquiatria, que está aqui ao meu lado, o doutor Rodrigo, que vem representar hoje aqui um grande amigo, que é o doutor Humberto, que sempre tem participado conosco também, das nossas audiências, mas que, por um outro compromisso, antes agendado, não pôde estar conosco. Então, passo a palavra para o doutor Rodrigo. E o senhor tem aí também dez minutos. Nessas condições, fique à vontade. Está bom? Bom dia, deputado Chávez Santos. Bom dia a todos os participantes. Parabéns a todos pelas falas anteriores, muito ricas, pelo belo trabalho. Em nome da Associação Mineira de Psiquiatria, eu agradeço o convite da Comissão de Saúde, do deputado Chávez Santos, para debater a campanha do Setembro Amarelo, o combate ao suicídio e a promoção à saúde mental. Eu trabalho com psiquiatria já há 25 anos. Eu fundei o Serviço de Psiquiatria de Ligação da Rede Mater Dei, onde atendemos vários sobreviventes de tentativa de suicídio, e faço plantão de urgência psiquiátrica 24 horas por semana, no Ipseng. É muito raro o dia que eu não atendo uma pessoa que pensa em se matar ou que já tentou suicídio. A grande tragédia do suicídio, além do sofrimento enorme que traz para as famílias, e de ceifar vidas, muitas vezes precocemente, o suicídio, a segunda causa de morte entre jovens, é que são mortes desnecessárias. É diferente de uma morte provocada por uma tragédia, por um acidente, por uma doença, por um AVC, um infarto. No suicídio, a morte é fruto da decisão do indivíduo. Só que, como foi ressaltado aqui, uma decisão em um momento negro, um momento de falta de esperança, um momento de juízo crítico prejudicado. Eu sempre falo com meus pacientes que o suicídio é uma solução definitiva para problemas passageiros. Eles estão, naquele momento, acostados pela angústia, pela ansiedade, por dependência química, torcicados por álcool. Eles veem a morte não como uma saída do sofrimento, como uma fuga. E ele não consegue enxergar, naquela hora, que esse sofrimento vai passar, como o Major falou. Eu nunca encontrei alguém que tivesse de ação suicida e que tivesse problemas que não fossem resolvidos, resolvíveis a médio e longo prazo ou que não fossem tratáveis. E eu já atendi vários sobreviventes de tentativa de suicídio que, passado aquele momento negro, se arrependeram. Eu lembro de um paciente que eu atendi no Mater Dei. Ele pulou de um prédio, porque estava com problemas vários, deprimidos, problemas de relacionamento, e ficou poli-traumatizado com várias fraturas. E depois, no quarto, melhorou, sim, sem tratamento significativo, porque o momento passou, o momento negro. A vida dele continuava muito ruim, além de todos os problemas, ainda estava poli-traumatizado com várias fraturas, mas a perspectiva dele tinha mudado. Então, o paciente precisa que a gente proteja ele naquele momento, até que passe e ele recobre, passe a ver as coisas de outro jeito. Nos últimos 20 anos, a taxa de suicídio no mundo caiu, mas no Brasil aumentou. cerca de 30%. O que a gente está deixando de fazer? A prevenção do suicídio deve ser contínua, não só em setembro, e requer uma rede ampla e acessível de tratamento dos pacientes psiquiátricos. Se inicia na educação, e eu aproveito para parabenizar o deputado Charles Santos pela Lei 23.764.21, que visa o desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos alunos e torna a escola o ambiente acolhedor, e também suas outras iniciativas, e as iniciativas também da Secretaria de Educação. E a Associação Mineira de Psiquiatria se coloca como parceira nesse processo e na promoção de palestras educativas sobre, nas escolas, sobre habilidades emocionais, sobre dependência química e outros temas para estudantes da rede pública. A rede de atendimento à saúde mental deve ser montada sem preconceitos e sem viés ideológicos, baseadas em iniciativas e sejam comprovadas cientificamente, como nas outras especialidades médicas. Há um preconceito em relação à saúde mental como se fosse diferente das outras especialidades. E deve ser ofertado em todos os níveis, conforme a necessidade dos pacientes. É preciso ter essas várias ferramentas para você ofertar ao paciente no momento necessário e na intensidade necessária. Os procedimentos médicos, eles não são bons ou ruins. Eles são bem indicados ou mal indicados, são como ferramentas, eles são bem usados ou mal usados. Então, às vezes, tem muito preconceito contra alguns procedimentos médicos como se fossem ruins, mas ele pode ser bom ou ruim dependendo do momento, dependendo da indicação. Como qualquer outro procedimento, uma cirurgia pode salvar a vida de uma pessoa ou pode ser uma coisa que vai, e atrogênica, que vai fazer mal a pessoa se for mal indicada. Por exemplo, vamos pensar na cardiologia. Na cardiologia, a maioria dos atendimentos são ambulatoriais, imposto de saúde, a pessoa vai no imposto de saúde, controla a pressão, controla a insuficiência cardíaca, e quando tem casos mais graves, eles são internados em hospitais ou vão para os centros de referência e fazem procedimentos mais invasivos, fazem uma cirurgia, um exame mais invasivo, às vezes um transplante cardíaco, às vezes precisa tomar um choque no peito para o coração voltar a funcionar e salva a vida da pessoa. Então, não são procedimentos bons ou ruins, se for bem indicado, é bom, se for mal indicado, é ruim. Em psiquiatria, a mesma coisa, a maioria dos atendimentos em psiquiatria é feita em uma rede ambulatorial, é feita nos postos de saúde, com psicoterapias individuais ou em grupo, a gente tem que ter mais políticas públicas visando psicoterapias em grupo, que o custo-benefício é muito efetivo. Psicoterapia de preferência com validação científica, mais efetivos, como a psicoterapia cognitivo-comportamental, a psicoterapia comportamental-dialérgica, e também o tratamento é feito com medicamentos, tratamento farmacológico, antidepressivos, antisolíticos, ministrados por psiquiatras, mas também, em casos mais simples, pelos médicos de família. Os transtornos mentais são muito frequentes, depressão em quase 10% da população, os transtornos ansiosos também muito frequentes, dependência química, quase 10% também. Então, não há psiquiatras no mundo suficientes para tratar tanto sofrimento mental. Então, é preciso que a gente matricie, ensine os médicos de família a tratar os casos mais simples, e os casos mais graves, mais complicados, chegam à psiquiatria. Os casos urgentes, como pacientes com a ideação suicida, têm que ter um atendimento imediato, seja no cessante ou nos hospitais. Recentemente, algumas pessoas conhecidas me ligaram falando de uma pessoa que estava pensando em suicídio, comprava veneno, precisava de um atendimento rápido. Eu falei, vá no Cersan. Essa moça, ela foi no Cersan e ela tinha comprado veneno. E eles falaram com ela, olha, isso não é urgente, você tem que ir no posto de saúde. Isso é a mesma coisa que um paciente infartando, chegar em uma UPA e falar assim, isso não é urgente, você tem que ir no posto de saúde. Então, eu atendi essa paciente no consultório, gratuitamente, para dar um primeiro atendimento, dar um direcionamento e depois ela procurar uma rede de atendimento. Mas para vocês verem como é que essa rede pode falhar às vezes e que é importante que tenha um acolhimento imediato. Esse slogan da HELP é sensacional, assim, não te julgo, te ajudo. Isso é um mantra que eu tenho para mim, não julgar, não julgar, porque com a pessoa em sofrimento, a postura que a gente tem que ter é essa, de acolhimento e de ajuda na hora que ela precisa sem julgamento. Os casos graves, como paciente em surto psicótico ou em risco de suicídio imediato, tem que ter à disposição tratamentos que protejam e tratem ela enquanto elas estão com o juízo crítico prejudicado. Elas têm que ser protegidas de si mesmas, como o acesso à internação psiquiátrica, cetamina e eletroconvulso-terapia. Há muitos anos eu dou plantão na psiquiatria. Uma coisa que eu aprendi, eu não sei vocês, mas eu fui educado para ser bonzinho. E uma coisa que eu aprendi como psiquiatra foi dizer não. Eu vi que se eu for bonzinho, eu não vou ser um bom psiquiatra, um bom médico. Eu tenho que ser bom, eu tenho que saber falar sim e não na hora certa. Então, o tempo todo, eu estou contrariando as pessoas. Eu estou internando uma pessoa que não quer ser internada, eu estou deixando de internar uma pessoa que quer ser internada porque eu vejo que vai ser hiatrogênico. A pessoa chega me pedindo remédios em excesso, eu não dou. A pessoa não quer tomar o remédio, eu insisto que ela tem que tomar. Porque se você... Tem ocasiões que você tem que contrariar a pessoa para ajudar ela, porque ela está com o juízo crítico prejudicado. A Associação Mineira de Psiquiatria repudia o fechamento do Hospital Galbo Veloso durante a pandemia. Isso trouxe um estresse duplo para as famílias. Além da pandemia, reduziu as vagas para a internação, agravando a falta de leitos de internação psiquiátrica em Minas Gerais. A internação psiquiátrica é um procedimento de exceção. Em geral, a maioria dos tratamentos são feitos em ambulatório, em consultório, em inserção, e se pudesse ser feito assim, melhor. Mas uma internação bem indicada pode salvar uma vida. É uma pessoa que está a ponto de se matar, está a ponto de matar alguém, está a ponto de se perder no mundo, de ficar errante, de sumir no mundo. Várias das pessoas errantes, moradores de rua, são pacientes esquizofrênicos. Também é importante salientar a importância das residências médicas em psiquiatria. A gente precisa de pessoas qualificadas para tratar os nossos pacientes. Então, a Associação Mineira de Psiquiatria vê com muita preocupação o sucateamento da residência em psiquiatria infantil do CEPAI. O Centro Psíquico da Adolescência e Infância, que é a principal fonte de formação de psiquiatras infantis em Minas Gerais. Eu trabalho na residência do Ipseng, e é uma residência de excelência aqui em Minas. E vários bons residentes nossos vão fazer psiquiatria infantil no CEPAI depois, que é o grande centro para a formação. E eu tenho visto com preocupação. Esse ano, uma ex-residente minha ficou estressada, ficou com burnout na residência do CEPAI, devido ao sucateamento do serviço. E é um grande problema você ter para onde caminhar e onde tratar adequadamente os adolescentes e crianças hoje. Então, a Associação Mineira de Psiquiatria defende uma rede ampla de saúde mental, com recursos para tratar dos casos mais leves aos mais graves urgentes, amparados nas práticas com validação científica, sem a contaminação por preconceitos e por viés ideológicos. parabeniza a Comissão de Saúde, o deputado Chá de Santos, e se coloca como parceiro permanente na prevenção do suicídio e promoção de cuidados psiquiatros de qualidade. Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Roberto. Eu tive a oportunidade de participar recentemente do simpósio, mês de julho, salvo engano, e foi um sucesso, foi algo extremamente importante. e a Associação Mineira tem contribuído de uma forma extraordinária, capacitando, especialmente, os profissionais para que eles compartilhem conhecimento e levem o auxílio da melhor forma a toda a sociedade. Então, peço ao senhor que leve um abraço respeitoso lá ao doutor Humberto e a todos da Associação Mineira de Psiquiatria de Minas Gerais. Muito obrigado mesmo. Eu quero passar a palavra agora para a doutora Luciana representando aqui a Ordem dos Advogados do Brasil. Também tive a oportunidade de conhecê-la no evento, no simpósio. Então, tenha a palavra, doutora Luciana, e saiba que nos prestigia muito também, nos honra muito tê-la aqui conosco, como representante da UAB. A palavra é toda sua. Está bom? Já está ligado. Já está ligado. Fique à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento os colegas da mesa na pessoa do deputado Charles. Agradeço mais uma vez o convite, que muito nos honra. É uma alegria para a gente estar aqui contribuindo, participando desse processo de construção. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Estamos sempre à disposição do gabinete e de todos os parceiros aqui. Gostaria de parabenizar todos os presentes, porque eu sei que todas as pessoas que hoje aqui estão nesse auditório são pessoas que valorizam a vida e que se preocupam com a saúde mental muito além do Setembro Amarelo. Então, parabéns a todos vocês pelo engajamento, pela sensibilidade. O trabalho de cada um de vocês aqui certamente é muito importante para a sociedade. Eu tinha organizado a minha fala, deputado, voltada para essa questão da saúde mental dos jovens e das escolas, que eu sei que é um tema que lhe é muito querido e que faz parte dos seus projetos, mas eu gostaria de fazer coro aqui a algumas coisas que já foram ditas, mas que precisam ser sempre reforçadas. A Comissão de Saúde Mental da UAB, a gente acredita que precisamos combater sempre a barreira do estigma. Então, falar no Setembro Amarelo, fazer campanhas preventivas nesse sentido de promoção da saúde mental, a nosso ver, é o melhor caminho para poder evitar transtornos mentais e os casos mais graves que levam realmente ao suicídio. Então, a gente faz coro a essa necessidade de se combater o estigma e de falar sobre o assunto cada vez mais e concordo com o Major de reforçar que o atendimento sempre precisa ser especializado. suicídio é uma emergência médica, correto, doutor Rodrigo? Então, eu gosto sempre de enfatizar isso em todas as oportunidades que eu tenho de fala. Eu gostaria de compartilhar, deputado, uma experiência que tivemos, doutor Frederico e eu, a Comissão de Saúde Mental da UAB recebeu uma demanda da Câmara Municipal do município de Caeté, que nos procuraram para poder fazer um parecer jurídico para a implementação de políticas públicas de saúde mental naquelas escolas. Então, nós resolvemos visitar cinco escolas no município de Caeté. Eu gostaria de trazer aqui esse recorte, Minas Gerais é um estado imenso, mas eu gostaria de trazer esse recorte da experiência que tivemos em loco no município de Caeté. Visitamos cinco escolas estaduais, sendo que uma delas está localizada em um distrito de Caeté. Três nos centros urbanos, no centro urbano, e uma é uma escola mais voltada para o público mais adulto, inclusive com o turno noturno. O que a gente pôde perceber? As demandas de saúde mental dessas escolas variam muito de acordo com o perfil de cada uma delas. Então, os gatilhos daqueles alunos que estão na escola distrital são completamente diferentes dos outros alunos que estão ali no centro do município e mais diferentes ainda daquele público mais velho daqueles alunos que normalmente trabalham o dia inteiro e estudam à noite. Então, veja bem, deputado, vamos refletir isso a nível de Estado de Minas Gerais. Será que a gente consegue promover políticas públicas efetivas, idênticas, para o estudante de Belo Horizonte, para aquele que está lá no norte de Minas? Não, é impossível. Quando a gente fala em saúde mental, nós estamos falando de subjetividade. então precisamos conhecer as demandas, as realidades de cada um desses espaços para que possamos realmente promover políticas públicas efetivas. Bom, e aí? Como é que a gente vai conhecer os gatilhos e as realidades de cada uma dessas escolas, desse estado de dimensões enormes? Foi falado aqui da questão dos NAIS, núcleo de apoio educacional. São 230, correto? 230 núcleos e equipes multidisciplinares do NAI para mais de 3 mil escolas estaduais. Então, o trabalho do NAI é fantástico, mas é insuficiente. Não consegue atender a demanda. E aí, deputado, fica aqui esse registro para que a gente possa realmente pensar em alternativas que possam realmente trazer resultados dentro dessas escolas. lá em Caeté funciona assim. Tem uma psicóloga do NAI que atende... Na verdade, lá são sete escolas, mas a gente só conseguiu visitar as cinco. Ela atende a essas sete escolas. Pensem que cada uma dessas escolas tem turno de manhã e à tarde. Só no deslocamento para a escola que é distrital, ela já perdeu meio-dia. Então, a gente sabe que o papel do psicólogo do NAI não é a escuta dos alunos. Ele tem um papel de apoio institucional, mas, para que a gente consiga compreender a demanda desses jovens, precisaríamos de psicólogos que estejam ali na escuta, para que possamos compreender a realidade de cada localização e, aí, sim, pensar em políticas públicas realmente eficientes. Por quê? O Setembro Amarelo é muito mais do que virmos aqui repetir discursos poéticos humanizados. nós temos um problema grave que precisa ser enfrentado com soluções que realmente surtam efeitos. Então, conhecer cada uma dessas realidades, promover escuta é fundamental. Então, precisamos pensar em mais equipes de psicólogos, em todos os... Isso é direito de qualquer jovem, de qualquer escola do Estado de Minas Gerais, de norte a sul, que tenham acesso a uma escuta para que possamos promover a política pública efetiva. O que podemos perceber também nessas visitas? Um corpo docente extremamente adoecido, muita boa vontade e muita disposição de todos os professores, de todos os diretores, que, muitas vezes, suprem até mesmo o papel da família. Hoje, o que a gente vê é que o Estado tem delegado cada vez mais funções aos professores. a gente vê aí pela própria lei dos transtornos de aprendizagem, a lei do TDAH, que responsabiliza, chama o professor para responsabilidade. É ruim? Não, mas sobrecarrega. Então, esses professores precisam ter auxílio, precisam ter amparo, precisam ter treinamento e precisam, sobretudo, de ter acolhimento. São profissionais que estão extremamente exaustos. E, como eu venho da advocacia trabalhista e, muitas vezes, atendo professores no meu escritório adoecidos, eu tenho condição de enxergar a realidade desses profissionais que também precisam dos nossos cuidados. Como que a gente pensa em trazer o professor para a responsabilidade, pedir a ele para que ajude a cuidar da saúde dos alunos, se a saúde mental deles também está precisando de um olhar do Estado. Então, fica aqui também essa reflexão para que possamos avaliar também a saúde mental deste corpo docente. Percebemos que muitos dos casos de saúde mental, sobretudo de meninas, estão relacionados a casos de violência doméstica. Então, é interessante que isso também seja trabalhado em conjunto para que as questões de prevenção à violência doméstica também façam parte dos debates de saúde mental. Só um instante que eu preciso ver meus tópicos aqui, porque eu anotei muitas coisas que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de ouro. A senhora tem dois minutos. Ok. Já estou finalizando. Ah, e, por fim, eu também preciso fazer o registro da questão das equipes incompletas da RAPS, que, infelizmente, é uma realidade e a gente não pode também deixar de fazer esse registro aqui. Muitas vezes, a gente vê equipes sem médicos suficientes, às vezes, um médico dando plantão em vários sersans ao mesmo tempo, equipes de enfermagem. Existe até uma ação civil pública movida pelo Corém nesse sentido, por carência de enfermeiros na rede de atenção psicossocial. Então, também é algo que precisamos refletir. E eu ouvi, doutora, aqui na sua fala a questão da pós-venção, queria até fazer um comentário que tem sido uma preocupação nossa também lá na UAB. inclusive, no próximo sábado, estaremos realizando um seminário da Comissão de Saúde Mental em parceria com a Comissão de Direito das Sucessões, que é a área do direito que está mais próxima à questão dos enlutados. Então, os advogados que atuam nessa área, percebendo esse tipo de demanda, solicitaram esse evento para que até médicos, doutor Diego Tinoco da MP vai estar lá com a gente nesse evento, e psicólogos também possam nos auxiliar para poder prestar a escuta, que é jurídica, não é clínica, é claro, mas que precisa de um acolhimento diferenciado para essas pessoas que estão enlutadas. São essas as minhas contribuições nesse primeiro momento. Gostaria de agradecer a atenção dos senhores, colocar a Comissão de Saúde Mental da UAB à disposição. E, deputada, vou fazer aqui uma coisa que eu detesto fazer e que eu acho muito desagradável. Eu preciso me ausentar daqui a pouquinho porque eu tenho uma outra audiência às 14 horas. E eu sei que nesses eventos é muito mais importante para mim ouvir do que falar. Então, eu lamento muito não poder ouvir as demais explanações, mas vou acompanhar todas do YouTube depois. Mas eu vim realmente na correria porque eu não queria deixar de estar presente aqui nesse evento tão valioso. Muito obrigada pela atenção dos senhores. Doutora Luciana, a senhora fique à vontade antes da senhora se ausentar. Eu queria fazer um pedido à senhora. Como eu já disse, agradeço a sua contribuição. Aliás, todas as suas contribuições foram super importantes. Eu não sei se a senhora estava aqui no momento que nós falávamos sobre um projeto de lei que nós estamos em fase de construção, inclusive para a atualização da Lei 23.764, na criação do sistema de monitoramento da lei. Então, eu gostaria de fazer um convite à senhora e, por que não, à própria OAB, que nos auxiliasse até mesmo para que este projeto começasse a sua tramitação da melhor forma possível, de forma concreta, completa, para que ele, uma vez dentro da lei, torne a lei ainda mais útil e prática para a nossa população. Que, com certeza, lá na ponta, vai trazer melhores condições, como bem a senhora disse, para corpo docente, discente, para a sociedade, para a família, no seu todo. Então, deixo aqui esse convite para que, de alguma forma, a senhora e a OAB possam contribuir. Está bom? Eu fico muito agradecido mesmo. E a senhora, sinta-se à vontade. Está bom? A Assembleia, o gabinete, estamos todos à disposição e muito honrados pela sua vinda. Está bom? Muito bem. Eu passo a palavra, então, agora para o Coronel Roberto Lúcio, do 4º Comando da Região Militar. É importante a gente ter a participação aqui do Exército Brasileiro, que, a exemplo também do Corpo de Bombeiros, tem essa pauta tão focada também na questão da humanização, o ser humano. Vocês vão ouvir hoje aqui, eu tenho já de conhecimento, inclusive, de outras audiências e de atendimentos que já fizemos lá no gabinete, de oportunidades que tivemos de conhecer de perto o trabalho realizado pelo nosso Exército Brasileiro. o qual recebemos hoje aqui com muita honra e eu passo a palavra para o senhor comandante Roberto Lúcio. O senhor tem a palavra. Boa tarde, senhor deputado Charles Santos. Eu inicio a minha apresentação, eu peço que disponibilize ali, por favor, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Eu trouxe para cá hoje aquilo que eu acho essencial no Exército, que é ferramenta. A gente sempre fala de setembro amarelo, a gente sempre fala que é um problema de saúde pública, a gente sempre fala que são 90% de quem suicida decorrente de um problema psiquiátrico, e a grande falta que a gente sente é como atuar. Qual a ferramenta que eu vou usar para diminuir o número de ideação, de automutilação e de suicídio. E o Exército vem nessa caminhada há mais de 13 anos. E aqui eu gostaria de destacar a grande ajuda e é um orgulho para nós, que eu sou mineiro também, da UFMG, lá do nosso doutor Humberto Corrêa, que já foi citado aqui pelo doutor, e ele vem há mais de 8 anos orientando, capacitando pessoas do Exército a atuar contra o suicídio. Como introdução também, é bem rápido, as minhas lâminas ali são imagens, o Exército foi atrás do Exército que tem o maior número de suicídios no planeta. que é o Exército norte-americano. E o norte-americano, ele fez um trabalho lá e ele constatou que, somando as mortes em combate da Guerra do Vietnã até o Afeganistão, o número de casos hoje, lá nos Estados Unidos, de suicídio de militares que serviram ao Exército é mais de três vezes maior do que o número de mortes em combate. Então, é um problema crônico no Exército americano. então, nós buscamos, junto ao Exército americano, e muito nos enaltece aqui, sempre com o apoio da UFMG, com o doutor Humberto Correia, e chegamos a esse slide ali. Aquilo ali é uma compilação de 13 anos de trabalho, que é uma forma que a gente está trabalhando hoje. Um sistema de assistência social, que tem um plano de assistência social, que trabalha três programas. um deles, que eu vou falar aqui rapidamente, que é o programa de valorização da vida, que o objetivo dele, dois lá, que é prioritário na força, que é prevenção ao suicídio. Pode passar aí, por favor. Então, qual a ferramenta, gente? A ferramenta é essa daí. Essa ferramenta, ela pode servir para um grupo escolar, ela pode servir para o nosso batalhão de bombeiros militar, ela pode servir para um batalhão de polícia do exército, pode servir para a polícia civil, pode servir para uma faculdade, ela é só adaptar essa ferramenta, que é um carro-chefe hoje lá do exército americano. São cadernos de orientação. Como foi falado aqui, o trabalho contra o suicídio não é somente no mês de setembro, ele é de janeiro a janeiro. Então, aquele primeiro caderno de orientação ali, ele é um caderno de orientação de prevenção ao suicídio. Para os senhores terem ideia, isso não acontece em Minas Gerais, isso acontece no Exército Brasileiro, Norte a Sul, Leste a Oeste. As nossas 748 unidades do Exército Brasileiro seguem esse instrumento ali, os cadernos de orientação. Então, o primeiro deles, ele nos ensina, ele nos dá atividades a serem desenvolvidas com dois verbos principais, capacitar e atuar. Ele nos dá várias atividades que são desenvolvidas de janeiro a dezembro. Para os senhores terem ideia, em 2021, nós tivemos 28 casos de suicídio no Exército, isso militar da ativa, considerando que são 204 mil homens, é um número elevadíssimo. Este ano, nós estamos entrando no mês de outubro, e diferente um pouco da nossa realidade, a maior época de suicídios na Força é de dezembro a abril, de dezembro a abril. Este ano, nós estamos com apenas nove casos de suicídio na Força. Então, nós estamos conseguindo resultados a um preço muito elevado. O problema não é a instituição, o problema vem da sociedade. então, na incorporação, processo de seleção, entrevistas, psicólogo é a mola fundamental desses programas, nós temos licenciado, anulado a incorporação de militares, de militares, não, de jovens potencialmente suicidas. E isso diminui o número dos casos no Exército. O outro caberno de orientação ali, que eu acho fantástico os outros dois, é o meu canga e o pé, o pergunte, escute e leva. O que é o meu canga? Já foi falado aqui hoje. É eu e um amigo. Eu cuido dele, ele cuida de mim. Em todos os níveis da instituição, do cabo, do soldado ao general. Um cuida do outro e nós cuidamos de todos nós. Então, esse caberno, eu vou passar ali o site, está disponível, podem baixar, podem pesquisar, podem usar, podem adaptar. É um caberno fantástico. Por quê? Que, com esse caberno, nós conseguimos ter a certeza que, na ponta da linha, medidas estão sendo realizadas para prevenir o suicídio. De soldado com soldado, soldado com cabo, sargento com cabo, tenente, o capitão, o major, ou seja, toda a cadeia hierárquica estamos trabalhando com o projeto, com o programa meu canga. E o outro é derivado do meu canga. Se eu estou cuidando de uma pessoa, eu tenho que perguntar, tem que escutar e tem que levar. Levar para quem? Para o apoio, para o tratamento. E o último caderno ali, pode passar, ele trata especificamente do Setembro Amarelo, que eu vou entrar aqui nele agora. Então, está lá o plano de assistência social, o programa de valorização da vida, está lá a prevenção do suicídio, além de enfrentar o suicídio, a rede, que é estabelecida por meio dos cadernos, ela ajuda de muitas outras formas, que estão interligadas. A prevenção do uso abusivo de álcool, o problema socioeconômico, tudo isso aí gera uma doença na pessoa, não há dúvida, uma depressão, uma ansiedade, uma bipolaridade, uma síndrome de borderline, e por aí vai. E essas doenças, com certeza, eu sou muito alinhado com o doutor Humberto nisso aí, elas levam ao suicídio. Está ali, vai ficar depois disponibilizado, é só entrar lá no www.dap.eb.mil.br, todo esse material está disponível lá. Pode passar, por favor. E aqui é a principal slide que eu quero mostrar para vocês, é a rede montada. Então, tem lá o pé, o pergunte, escute, leve, o canga, e vai de encontro a um indivíduo, a pessoa. Essa pessoa, identificado o problema dela, aí nós temos a nossa primeira rede, que é dentro da unidade da pessoa, tem lá o comando da unidade, tem uma figura, não vou explicar aqui agora, que é um adjunto de comando, que é uma praça que fica dentro da unidade, trabalhando nesses programas, e tem as nossas sessões de assistência social espalhadas aí pelas 12 regiões militares do Exército. Saindo disso aí, a gente já vai para a parte de tratamento, de novo, assistência social, o SAREX, que é o Serviço Religioso do Exército, trabalha junto com a gente, ajuda muito os médicos, o psiquiatra, o psicólogo, o assistente social, na identificação, no trato dessas pessoas. E a parte médica, que são as nossas organizações militares de saúde. E ainda, muito importante, a gente não dá conta sozinho, a gente vai para os nossos municípios, com os nossos CAPs, o CVV, gente, a história do CVV é uma das mais maravilhosas que eu já vi na minha vida, a origem do CVV, o trabalho do CVV, os nossos parceiros, a polícia militar, o corpo de bombeiro, e por aí vai. Essa rede estabelecida, ela tem funcionado na diminuição dos nossos casos de suicídio. Pode passar, por favor, a próxima. Aí entra o nosso Setembro Amarelo, o TMJ ali, estamos sempre juntos, estamos juntos. Esse é o banner nosso do Setembro Amarelo. Repito, em todas as organizações militares do Exército Brasileiro, é o mesmo banner, são os mesmos cadernos, a mesma capacitação, a mesma atuação e a mesma rede. E isso tem dado resultado. Saindo do banner, naquele, está dentro daquele caderno lá do Setembro Amarelo, pode passar, por favor. Aí nós temos uma cartilha, que já foi falado aqui, fatores estressores, fatores protetores, ali o pessoal lê, o pessoal se interage ali do assunto, pode passar. Isso aqui, uma palestra montada, pronta, feita por técnicos, com ajuda da nossa UFMG, de novo ali. Essa palestra, ela é passada passada para os oficiais médicos da unidade, igual o doutor falou aqui, várias e várias vezes, a gente vê o depressivo, o ansioso, chegar num clínico, ele identificar o problema, mas ele não encaminha aquele problema para um psicólogo e para um psiquiatra. É um absurdo um negócio desse, e que acontece no dia a dia. Então, essa palestra, ela está prontinha lá, é só ministrar. Pode passar, por favor. E aqui foi uma proposta maravilhosa isso daí. São 30 ideias para se fazer nos 30 dias do mês de setembro. Chamo o meu canga para ir ao cinema, ir num barzinho, conversar, plantar uma árvore. Até agora, a gente mudou a árvore, porque a gente sempre trabalhou com IP amarelo. Uma vez plantado do IP amarelo, eu não posso cortar o IP amarelo. Então, mas nós temos bosques maravilhosos já em algumas unidades nossas aqui em Minas Gerais do IP amarelo, que simboliza a vida, valorizar a vida. Esse é o último slide. Só complementando, para os senhores terem uma noção, Minas Gerais tem 26 OEMs, organizações militares do Exército Brasileiro. Nós estamos conseguindo fazer ao ano 348 atividades relacionadas à valorização da vida e à prevenção do suicídio, juntando todas as 26 organizações militares. Entenderam o que eu falei? Cada organização militar faz lá no mês X, numa semana X, duas, três, quatro atividades. No somatório final do ano, nós estamos com mais de 300, dá quase uma atividade por dia alertando sobre o suicídio, prevenindo sobre o suicídio. É uma ferramenta que eu julgo muito boa, vinda de profissionais até do exterior, e aqui de Minas, mais uma vez, destaco a UFMG, alto gabarito, o doutor Humberto Corrê, e tem a participação dele ali. Recentemente, há um mês e meio atrás, o doutor Humberto capacitou militares de todo o Exército Brasileiro, aqui em Belo Horizonte, na autópsia psicológica, que é uma ferramenta que nós temos usado. É difícil de fazer, não é fácil, mas nós temos utilizado para a identificação do perfil do suicídio no Exército. Era isso que eu tinha que transmitir, que eu separei para transmitir. Agradeço, deputado, mais uma vez a oportunidade. E o Exército, gente, é a casa de todos nós. O Exército é um extrato da sociedade brasileira e é uma instituição pública, as portas sempre abertas. Quem quiser nos procurar lá, estamos à disposição para falarmos mais sobre o material e disponibilizar o material, principalmente para as nossas forças com irmãs, que são as Forças de Segurança Pública. Muito obrigado a todos. Muito honrado, coronel Roberto Lúcio. Muito obrigado pela sua contribuição. excelente mesmo, viu? Eu vou passar a palavra agora para o senhor Lucas de Almeida, representando aqui o Centro de Valorização da Vida, presidente do Núcleo de Apoio à Comunidade e à Vida. Só tenho a palavra, só tenho dez minutos. senhor deputado, presentes, parceiros aqui, com muita alegria que o CVV, mais uma vez, se apresenta e contribui com a sociedade. O que foi dito, tudo o que foi dito, o que foi falado pelos profissionais, o que a gente tem que propor, e eu estava pensando sobre o que a gente poderia falar sobre o setembro amarelo, é que, na verdade, tudo o que foi dito em relação aos profissionais, realmente, tem que se procurar a ajuda dos profissionais. Mas acontece que o primeiro contato se dá no dia a dia com as pessoas, no ambiente de trabalho, em casa, nas igrejas, nas instituições, e o CVV, pensando nisso, além de todos os serviços que ele oferece, além do 188, o deputado foi muito feliz no projeto que coloca o 188 antes das apresentações dos espetáculos, que acontece um negócio interessante, gente, quando a gente pergunta se o pessoal na comunidade conhece o 188, se conhece o CVV, são poucos que dizem que conhecem, mas o CVV tem filas de espera no chat, existe filas de espera no chat, no 188, o telefone fica ocupado o tempo inteiro, e o que é isso, o que faz isso? É o estigma, é o preconceito, o que o CVV está propondo por hora, que a gente está desenvolvendo agora em Belo Horizonte, um trabalho chamado CVV Comunidade. O que é isso? É para ensinar à comunidade como que trata dessas ações e esses eventos relativos ao suicídio, porque a primeira oportunidade que a pessoa tem quando ela procura alguém para desabafar ou falar sobre o que ela está sentindo, o maior problema que ela sente é o preconceito. Então, nós aprendemos aquilo que já foi dito pela doutora aqui antes, que é um fraco, que é uma pessoa que tem dificuldades de caráter, enfim, todas essas coisas, ainda está muito enraizado na sociedade. E o CVV hoje, ele apresenta e oferece esse trabalho chamado CV Comunidade, treina, oferece à comunidade, oportunidade para ela lidar com isso. Como que ela vai ocupar, como é que ela vai ofertar isso, como é que eu aceito a pessoa que nos procura que está com essa dificuldade, é o meu amigo, é o meu colega de trabalho, como é que a gente faz isso? Então, o CVV oferece mais essa oportunidade e mais essa ferramenta. E aí nós estamos com esse trabalho aqui em Belo Horizonte, o CVV já existe em Belo Horizonte há mais de 40 anos, no Brasil, coronel, são 54 anos que nós estamos aqui, e o CVV é uma das ONGs mais antigas do Brasil, que contribui, inclusive, com as políticas públicas no ano federal, da prevenção do suicídio. E é muito importante, deputado, que a gente precisa falar sobre isso o ano inteiro. Nós precisamos de falar esses tabus, a forma de abordagem, que, quando acontece um evento envolvendo uma celebridade, toda a sociedade fica comovida, essa comoção nacional em relação ao que acontece, mas nós não podemos esquecer que isso acontece todos os dias, todas as horas. O pessoal da saúde, que está lá na ponta, atendendo, sabe o que é isso, sobre as tentativas, sobre aquelas que tiveram êxito, sobre aquelas que não, e o CV também tem um negócio muito legal, que é o GAS, que trata, é um grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio e aos inutados da família. Então, o CV também oferece essa oportunidade. E nós estamos lá, à disposição, mais uma vez, da sociedade para poder ofertar treinamentos, experiências que o CV tem para poder contribuir para que a gente possa falar mais sobre isso, com mais tranquilidade. Igual a doutora falou, a gente precisa falar sem preconceito, sem tabu, sem julgamento, não te julgo e te ajudo. É isso aí. Obrigado, e sempre incentivando as pessoas a buscarem ajuda, não é, doutor Lucas? Isso é fundamental. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou passar a palavra, então, agora para a doutora Ana Cristina, Sarah Cristina, perdão, ela é psicóloga, uma convidada especial. Nós tivemos a oportunidade de, alguns dias atrás, em Sete Lagoas, conhecer o trabalho dela junto a crianças e adolescentes, e ela me relatou, eu conheci, in loco, a atividade dela, e não pensei duas vezes, e disse, a senhora precisa compartilhar suas experiências com a Assembleia, com o público, com as pessoas que estarão conosco na audiência. Eu fiz o convite para que elas estivessem aqui. Por favor, doutora Sarah, a senhora tem a palavra. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu agradeço ao meu deputado, Charles Santos, pelo convite de participar dessa audiência pública, estar aqui com vocês e contribuir um pouco com a minha experiência dentro desse contexto escolar. e de um tema tão importante para a nossa sociedade, questão de saúde pública, que é a prevenção do suicídio. Como o doutor Rodrigo já trouxe para a gente esses dados, que o suicídio tem ocupado o segundo lugar no ranking da causa de morte de crianças e adolescentes. Então, a minha fala vai ser voltada para esse público, que é o público que eu trabalho como psicóloga na escola e também é o público que eu atendo enquanto psicóloga clínica no consultório. E aí, em relação a esse tema, diversos estudos discutem sobre o risco elevado de depressão e de suicídio na adolescência. E aí, se nós considerarmos essa faixa etária dos 10 aos 19 anos, compreende o período escolar. Então, é muito importante refletirmos qual é o papel da escola frente a essa demanda. E nós sabemos que a escola não está isolada de todo momento histórico, social, político, cultural que vivenciamos na nossa sociedade. e todas essas tensões, elas reverberam também no contexto escolar. E nós passamos boa parte da nossa vida, significadas horas do dia, dentro da escola. Se nós pensarmos da idade que compreende a educação infantil, aos quatro anos, até a nossa formação no ensino médio, aproximados de 17, 18 anos, nós passamos 14 anos da nossa vida dentro da escola. a escola tem participado cada vez mais dessa formação identitária do indivíduo, principalmente na formação da personalidade da criança até os sete anos. E aí, na escola, nós realizamos diariamente vários acolhimentos a essas crianças e adolescentes. Então, já foi um pouco colocado aqui pelos nossos colegas que são vários fatores que interferem na saúde emocional, mas aí eu vou relatar para vocês o que tem aparecido para a gente quando acolhemos essas crianças e adolescentes. Fatores individuais que aparecem muito relacionados à questão da autoestima, à questão da autoconfiança, à questão da insegurança, os fatores familiares, muita violência intrafamiliar, principalmente com situações relacionadas também ao abuso sexual, à agressão física, à violência psicológica, muito presente. Fatores socioculturais, à pobreza, a diversas formas de violência nesse contexto social e, dentro da escola, muito relacionadas também às questões de bullying, com esse avanço da tecnologia, às questões do cyberbullying também e o bullicídio, que é um termo que ainda é pouco falado, mas o bullicídio é quando as situações de bullying antecedem o ato, o suicídio, ou até mesmo antecedem o ato de homicídio, que é outra questão dos massacres dentro das escolas, que é outro tema também que precisa ser muito discutido, uso abusivo também de álcool e outras drogas e várias formas do racismo, do preconceito, todas essas formas de violência que acometem não só a sociedade, mas a escola também. E aí, de pensarmos também nos fatores biológicos, já foi muito trazido aqui as questões dos transtornos, principalmente a ansiedade, elas têm acometido muitos adolescentes nessa faixa etária. E aí, um grande desafio nosso, juntamente com a equipe pedagógica, é pensarmos como que esses fatores articulam entre si e eles têm interferido na saúde mental. E, se pensarmos, é consensual que os relacionamentos familiares e sociais, eles têm uma importância fundamental na estruturação psíquica de crianças e de adolescentes. E aí, diante disso, o que nós temos buscado fazer na escola? Nós temos buscado o fortalecimento dessa comunidade escolar, que sejam pais responsáveis, alunos, professores, demais funcionários. A gente tem buscado uma rede de apoio, fortalecer essa rede de apoio e que essa rede de apoio dentro da escola sirva como um fator protetivo para os nossos estudantes. Então, nós temos realizado o projeto Escola de Pais, que ele visa aproximar e incentivar a participação da família na vida escolar dos filhos. São encontros mensais realizados na escola e que aí nós trabalhamos diferentes temáticas que envolvem a infância e a adolescência. E o espaço também de fala para esses pais para que eles possam compartilhar os desafios que têm sido hoje a missão de educar essas crianças e adolescentes. E aí nós buscamos esse fortalecimento da comunidade escolar para que a gente possa contribuir na formação de cidadãos mais conscientes que sejam capazes de transformar a sociedade e torná-la mais justa também. E outra ação importante que nós temos conseguido desenvolver dentro da escola, ainda estamos em implementação, é o retorno do Grêmio Estudantil para promover a participação desses jovens. É fundamental que nós possamos ouvi-los, acolher o que eles pensam, o que eles propõem, e é um bom começo para nós pensarmos em ações que vão de encontro às necessidades deles, que hoje as coisas são muito impostas. E aí, sem a gente ouvir esses adolescentes, a gente não tem como nos aproximar deles. E aí, o retorno do Grêmio também é importante pelo desenvolvimento dessa autorresponsabilidade, propor soluções para os problemas apresentados, e até mesmo que eles possam questionar esse processo de ensino-aprendizagem e apresentar outras possibilidades. E por que eu trago o Grêmio como fator protetivo? Porque nós sabemos que esses comportamentos auto-lesivos, eles resultam das vulnerabilidades familiares, sociais, das dificuldades que eles têm nessa faixa etária de lidar com essas emoções. E isso pode, de alguma forma, ser, sim, amenizado se esses adolescentes entenderem essa lógica de se sentir pertencente, pertencente à família, pertencente à escola, pertencente à sociedade. Se ele encontrar um lugar de fala que parta da potencialidade e não da vulnerabilidade, o Grêmio, ele se torna também um fator essencial nessa comunicação e aproximação entre a instituição, escola e os alunos. E aí, se nós pensarmos na dificuldade de lidar com as emoções, nós vivemos uma sociedade que tenta a todo momento reprimir as nossas emoções. Eu costumo falar que o sofrimento, a tristeza, a dor, a gente não precisa buscar por eles. Eles têm pernas, eles vêm sozinhos e, mais cedo ou mais tarde, eles batem à nossa porta e aparecem. E aí, quando essas questões aparecem, nós temos muita dificuldade de lidar com elas, porque não nos foi ensinado. Nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções. E aí, eu percebo adultos com muita dificuldade em reconhecer o que está sentindo, em nomear essas emoções. E aí, são esses adultos hoje, nós aí, que estamos educando essas crianças e adolescentes. Então, o que nós podemos esperar? E aí, o que qualquer pessoa que esteja em situação de sofrimento, ela espera é ser compreendida, verdadeiramente escutado e, de fato, ter as suas emoções validadas? É o não julgar, o não julgamento. E isso, na fase da adolescência, às vezes, eles chegam, vêm conversar com a gente, às vezes, para, quando a gente, principalmente, quando chama família, a família enxerga como algo ali muito pequeno, mas, como já foi colocado aqui, aquilo ali é o 100% para ele, é aquela situação que ele não está dando conta. E aí, nós temos aí uma geração com muita dificuldade em lidar com as frustrações. Então, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, ele iniciar dentro da escola, nós precisamos, desde a primeiríssima infância, iniciar esse desenvolvimento dessas habilidades, para que nós consigamos auxiliar esses jovens à construção de relacionamentos mais saudáveis, com eles mesmos, com o outro e com o mundo. E o que tem chamado a minha atenção nessa experiência minha da escola é que a gente pensa que são questões mais exclusivas ali da adolescência e essas questões têm afetado cada vez mais a saúde emocional das crianças. Temos recebido crianças de 7, 8 anos e já com essas questões. Sabemos que a tecnologia também está cada vez mais presente na infância e isso tem interferido no desenvolvimento infantil e também da forma dessas crianças se relacionarem. Eu ressalto que a internet tem sim os seus benefícios, mas que precisa do monitoramento do adulto, do responsável, porque a criança e o adolescente sozinhos não têm essa capacidade de discernimento dos riscos que a internet também oferece. E na escola a gente tem tentado construir esse espaço mesmo de discussão, de reflexão sobre temas que configuram fatores de risco à saúde mental. E que o setembro amarelo seja de janeiro a dezembro, que todos esses temas vêm sendo trabalhados ao longo do ano. E diante desse cenário eu ressalto o ganho que foi a inserção dos profissionais de psicologia e serviço social na rede pública de atenção básica, com a implementação da Lei 13.935, que é uma lei de 2019, mas nós passamos pelo período pandêmico, 2020 e 2021, e aí, na maioria dos municípios, de fato, a implementação dessa lei se deu no ano passado. E aí, esses profissionais, eles têm trabalhado em direção à superação mesmo dos processos de exclusão, da estigmação social, como já foi muito colocado aqui pelos nossos colegas. Sabemos que temos um longo caminho ainda a percorrer, algo recente, ainda está sendo construído esse lugar dentro da escola. E eu parabenizo a tela, já não está aqui mais com a gente, mas a fala da Luciana, ela foi muito importante porque, no município de Sete Lagoas, nós temos uma dupla que compõe o serviço de orientação psicossocial, é o assistente social e o psicólogo, e é uma dupla para atender quatro escolas. E, desde o mês passado, começou a se fazer um teste onde eu estou, nesse teste, eu e o assistente social, nós estamos com uma escola. Então, eu tenho percebido a diferença de você fazer esse trabalho ali no dia a dia, estando só naquela escola. Então, a gente espera que, de fato, chegue aí um dia que possa ter uma dupla por escola para acompanhar esse trabalho. E aí, é nosso dever desconstruir a saúde mental como uma questão individual e trazê-la para uma questão mais coletiva. É tirar o foco da psicologia clínica de dentro das escolas para um contexto de uma psicologia social, com propostas mais coletivas. E aí, só para finalizar aqui, já extrapolei o meu tempo, é um tema muito complexo e que envolve também soluções muito complexas, mas eu gostaria de ressaltar a importância também de um olhar acolhedor para os professores, como também já foi colocado aqui pela nossa colega Luciana. São eles que estão na linha de frente, são eles que vão identificar comportamento de risco e alteração no comportamento desses adolescentes para encaminhar para o serviço de orientação psicossocial, para que a gente possa acionar essa família, para que a rede de proteção chegue a essa família. E que não esqueçamos também de cuidar daqueles que cuidam, que estão lá na linha de frente, e que as nossas ações de cuidado, elas possam ser diárias. Nós sabemos aí que os resultados, eles são a médio e a longo prazo, mas que a mudança, ela precisa começar a acontecer agora. A prevenção ao suicídio é um trabalho para muitas mãos, todos nós podemos contribuir, enquanto pais, enquanto escola, enquanto sociedade como um todo. Então, tem fim? Está bom? Obrigado. Obrigado, doutora Sara Cristina. Excelente. Eu gostaria de passar a palavra para o senhor Alberto Medeiros. Vou até fazer um pedido, Alberto. Você vai apresentar? Sim. Então, sente-se aqui ao meu lado, porque acho que vai ficar melhor para a sua apresentação. E eu gostaria de dizer que após a apresentação do Alberto, que representa aqui o projeto HELP, quero fazer um agradecimento especial. Também está aqui o Tíndaro, que é o coordenador, junto com o Alberto, representando esse trabalho tão importante. Nós já tivemos a oportunidade de recebê-los em uma outra audiência, para aqueles que não conhecem o projeto HELP, terão a oportunidade de conhecer hoje a atividade realizada por eles. Quero fazer um agradecimento a todos vocês que estão aqui, que se dispuseram a participar conosco. Salvo engano, realizaram hoje uma atividade na entrada da Assembleia. Então, somos muito agradecidos também pela participação de vocês. logo após a apresentação do HELP, nós temos algumas cartilhas da valorização da vida que serão entregues após a apresentação. E, no ato final, aqui, da nossa audiência, nós vamos entregar uma moção honrosa aos que estão participando conosco aqui, que estão na ponta, um voto de congratulações àqueles que estão se dedicando, representando, obviamente, a sociedade. A gente gostaria de entregar um para cada pessoa, mas nós entregaríamos para representantes da sociedade. Eu peço até que entendam nem no sentido de homenagear, mas no sentido de valorizar a atuação e a atividade de cada um de vocês nesta luta que, como eu tenho dito aqui na Assembleia, tenho preconizado isso, é de todos nós. Nós já não vivemos mais aquela história, aquela ideia de dizer que não é um problema meu, não é, doutora Daniela? É um problema de todos nós e todos nós precisamos abraçar. E aí eu quero, num ato final aqui da nossa audiência, entregar este voto de congratulações. Obviamente, quem puder ficar conosco aqui e prestigiar aqueles que o receberão será para nós motivo de muita alegria. Então, vou passar a palavra aqui para o Alberto Medeiros, que disporá de dez minutos. Também, se o Tíndaro que coordena junto com ele, que é o que é coordenador, tiver também a necessidade da fala, também poderá participar. Está bom? Alberto, a palavra está com você. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao deputado pela oportunidade de apresentar o projeto às pessoas e mostrar o quanto que a gente tem contribuído também com os outros órgãos que estão aqui nessa imunização emocional das pessoas. Nós temos um vídeo de dois minutos, nós vamos colocar só para você entender o que o projeto tem sido até aqui de janeiro até setembro. nesse mesmo. Nos últimos anos, a sociedade tem observado a importância da prevenção e do cuidado com os problemas emocionais sofridos pela população. as doenças que se apresentam com sintomas silenciosos em muitos casos são fatais e mesmo com todo o avanço até aqui, os números ainda preocupam. As vítimas são pessoas de todas as idades, mas entre os mais jovens os números chamam a atenção. Isso porque, segundo a OMS, o suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. No Brasil, só de 2011 a 2020, o número de suicídios cresceu em 35%. E entre os 27 estados da federação, Minas Gerais apresenta um alto índice, sendo o segundo estado com o maior número de suicídios. Em meio à triste realidade dos fatos e movidos por um profundo desejo de ajudar os que sofrem com problemas emocionais, o projeto HELP foi criado e de lá para cá milhares de pessoas receberam a ajuda e o apoio necessário. O projeto que possui atuação em todo o Brasil realiza diversas ações que vão desde a colocação de cartinhas com mensagens de apoio em viadutos e pontes e as palestras nas escolas. Graças ao apoio público e privado em Minas Gerais o projeto tem se destacado e alcançado um grande número de pessoas. Só em 2023 foram mais de 1.500 ações realizadas por todo o estado e mais de 47 mil alunos alcançados nas 377 escolas visitadas até o momento. E sabe aquelas cartinhas com mensagens de motivação e um número de telefone para desabafar que são colocadas em viadutos e pontes? Até o momento já foram mais de 217 mil muito até aqui já foi feito. mas ainda muito mais precisa e será feito com a ajuda desse exército de voluntários que um dia foram ajudados e agora se tornaram ajudadores. Esse é o Projeto Help. Nós entendemos que há um alto índice de suicídio e a maioria deles no meio de jovens. Eu tenho aqui dados que há 45 minutos a cada 45 minutos uma pessoa se suicida no Brasil. Então quando a gente fala desses dados quando pensamos nos jovens que atribuem o suicídio como uma maneira de tirar a dor para a gente é preocupante. então a gente entende que o acolhimento e a prevenção ela tem que chegar antes disso tudo acontecer porque senão não seria a prevenção. Então nós temos aqui antes da tentativa de suicídio vem uma motivação ninguém pensa em tirar a vida se não tem um motivo se não tem uma dor e a pessoa acreditar que é melhor tirar a vida do que a dor. então depois da motivação vem o pensamento que é justamente aí onde o projeto HELP entra com as palestras no colégio em acolhimento emocional em envolver os alunos e entender que se eles vencerem essa batalha de pensamento que eles vivem a tentativa que é a realização do suicídio não vai acontecer. Então entendemos que tem a motivação tem o pensamento que é a ideia e tem a realização. Então quando a gente pensa em prevenção a gente entende que a gente tem que chegar antes claro mas pensamos de uma maneira mais leve de fazer isso porque quando falamos em acolhimento hoje em dia as pessoas não querem se abrir. Antigamente buscando estudo sobre depressão antigamente era muito fácil diagnosticar uma pessoa depressiva porque ela se abria ela buscava ajuda ela ia de encontro a quem precisasse para ser ajudada. Hoje não. Hoje como a psicóloga falou nós temos aí um número abrangente de pessoas que se suicidam escondem essa emoção esse sentimento por causa da internet por causa de amizades e com o medo que é o principal motivo do projeto do projeto Help atuar com o medo de serem julgadas. Por isso que o lema do nosso projeto é não te julgo te ajudo porque infelizmente as pessoas hoje em dia não querem se abrir porque tem esse receio de serem julgadas principalmente os jovens quanto jovens que a gente vê uma situação vê alguma atitude e na cabeça da maioria dos adultos fala que é para se aparecer que é para chamar atenção ou que é mimimi e de fato ele quer se aparecer porque ele tem uma dor ele quer mostrar que ele tem algo que está fazendo com que ele sinta uma dor e ele quer receber essa ajuda mas ele não fala nós vivemos numa sociedade onde as pessoas preferem ficar caladas ao invés de falar e receberem ajuda justamente por esse esse motivo o ser julgado então quando falamos de prevenção acho que a primeira coisa que todos nós deveríamos pensar é isso nós não podemos apenas querer ajudar ou querer fazer um projeto simplesmente para mostrar que estamos ali nós temos que nos colocar no lugar da pessoa por isso que nós temos voluntários aqui que um dia viveram esse tipo de problema automutilação depressão ansiedade superaram e hoje estão aqui para mostrar para você que eles receberam ajuda sem ser julgado então o projeto Help é um projeto de acolhimento prevenção e entendemos que a melhor prevenção é se colocar no lugar da pessoa é empatia é você ver que a pessoa tem uma dor tem um problema e você se colocar no lugar daquelas pessoas então a gente eu preparei alguns slides só para você entender de como atuamos com palestras de janeiro até setembro já foram 377 colégios que nós visitamos só de de janeiro até esse mês de setembro e ainda temos alguns para ir ainda esse mês que o mês ainda não acabou mas foram 377 colégios 47 mil e 95 alunos alcançados nós temos aí mais de 10 mil alunos atendidos com casos que foram falados aqui de suicídio ansiedade depressão automutilação chegamos a colégios que vemos que a necessidade é tão grande que quando começamos a palestra são alunos que no meio da palestra tem crise querem sumir alunos que foram que sofreram com abuso e às vezes ninguém sabe e diante da palestra eles se sentem à vontade de conversar com a gente se abrir com a gente e receber essa ajuda justamente por a gente carregar isso de ajudar sem julgar foram quase 10 mil alunos atendidos e as cartinhas que nós trabalhamos com fazendo ações levando uma palavra de motivação até quero colocar aí o próximo slide só para vocês entenderem quando falamos de escuta qualificada que eu ouvi aqui muitos falarem sobre escuta qualificada sobre a psicologia sobre a profissão sobre o domínio das estatísticas de pessoas qualificadas nós temos que falar também que escuta qualificada são aquelas pessoas que superaram uma dor e que hoje podem levar ajuda para outras pessoas então no nosso projeto nós temos o incentivo do cantinho do desabafo com o lema de ouvir entender e ajudar muitas pessoas são ouvidas mas não são compreendidas e por não serem compreendidas não recebem ajuda então quando nós levamos os nossos voluntários que temos também no nosso meio aqui psicólogos médicos bombeiros policiais militares temos soldados do exército temos uma variedade de profissões advogados quando nós levamos essa escuta qualificada entendemos que o diploma é muito importante e que muito mais também importância do que o que eles aprenderam numa faculdade foram a dor que eles superaram e que hoje levam essa superação para outras pessoas porque é muito mais fácil a gente se abrir com quem já sentiu a dor que eu sinto do que às vezes com alguém que vai me ouvir às vezes não vai me entender e talvez não vai me ajudar então quando falamos do cantinho do desabafo estamos falando disso de escuta qualificada pessoas que sofreram com uma dor com pensamento de suicídio com problemas de automutilação e que leva essa ajuda a outras pessoas e temos as nossas ações que é o próximo slide se eu não me engano que é o moral da superação e essa carta é para você quando falamos do moral da superação e essa carta é para você no projeto nós entendemos que uma palavra ela pode tirar uma vida quantos de vocês aqui quantos de nós aqui já ficamos chateados por uma palavra que a gente recebeu então nós entendemos que uma palavra pode desmotivar uma palavra pode desanimar pode até gerar um sentimento de auto extermínio numa pessoa só que nós entendemos que uma palavra também pode levar a vida uma palavra pode levantar uma palavra pode ajudar uma pessoa nós temos voluntários aqui que nós ouvimos falar sobre o bullying uma das nossas voluntárias moradora de Ribeirão das Neves tentou se suicidar se jogando de uma passarela na BR-040 justamente por sofrer bullying dentro do colégio e por ter alguns problemas de família quando ela chegou na passarela em que ela decidiu fazer isso ela encontrou essas cartinhas aqui que a gente faz a mão com carinho dentro tinha uma palavra que ajudou naquele momento ela respirar e pensar e entender que tirar a vida não ia valer a pena ela buscou ajuda mandou mensagem no nosso whatsapp que é 24 horas por dia e hoje ele é uma das nossas voluntárias que ajuda outras pessoas outros jovens a superarem a dor então o projeto help ele vem com essa intenção de mostrar para as pessoas que independente da dor que ela sente seja a depressão a automutilação o pensamento de suicídio nós queremos que essa pessoa entenda que ela é maior que a dor que ela tem e que ela pode superar sem trazer outras dores para a vida dela porque quando falamos de batalha de pensamento é uma batalha invisível como o deputado falou quando falamos de depressão é uma batalha também invisível ninguém consegue saber o que tem dentro de uma pessoa então quando a gente trabalha com essa prevenção de fazer a pessoa entender aqui do pensamento dela que não vale a pena tirar a vida mas sim a dor é aí que a gente começa a diminuir os índices de suicídio de depressão de automutilação e temos também ali o abraço essa ação que é o abraço da superação nós fazemos ela semanalmente e ali nós estávamos no metrô aonde passa um número de pessoas muito grande e a gente vê a dificuldade das pessoas de aceitarem receber ajuda então quando a gente fica ali com os braços abertos com uma placa no nosso pé escrito se você tem depressão ou ansiedade me abraça quando uma pessoa abraça eu posso dizer que é de 99% das pessoas choram nós sentamos com ela conversamos já chegamos minha esposa está ali ela sabe já atendemos pessoas no metrô que foram para o metrô com pensamento de suicídio e receberam desse acolhimento desse abraço pessoas que quando abraçam a gente se sentem acolhidas e choram e são pessoas que a gente não conhece mas que precisam desse acolhimento então temos ações que fazem as pessoas entenderem que elas não estão sozinhas que elas precisam de ajuda e que o help não só o help mas como todos os órgãos que estão aqui você me perdoe te interromper não sei se vocês conseguiram fazer vocês tinham a previsão de fazer a ação aqui hoje pela manhã não sei se conseguiram fazer é a placa ficou ficou presa mas mas trouxeram a placa também temos a placa lá pediram não mas está aí não tá pega lá átila por favor pediram para a gente deixar no guarda volume não mas talvez não tenhamos o tempo não mas o tempo já está bem bem avançado tá é mas você pode prosseguir eu vou te dar mais dois minutinhos para a gente encerrar só para você fazer a conclusão tá por favor é e em seguida como eu falei o próximo slide fala dos o que temos de mais precioso que é os nossos voluntários eu acho que sem os voluntários sem essas pessoas que superaram sem essas pessoas que que chegaram até a gente com uma dor e hoje estão livres desse desse pensamento dessa dor eu acho que sem ele o projeto não teria chegado onde chegou começamos em meados de 2016 para 2017 no nordeste escrevendo cartinhas e hoje já estamos em mais de dez países em todo o território brasileiro levando acolhimento levando essa imunização emocional e fazendo as pessoas entender que a nossa ajuda é sem julgar temos um uma central de atendimento 24 horas eu até queria chamar o Tinder aqui a mesa se eu puder para para falar sobre isso sobre as considerações finais se ele puder falar esses dois minutinhos finais mas para minha para finalizar aqui a minha fala na mesma linha do corpo de bombeiros quebrou o protocolo só vou pedir realmente para para a gente não delongar até porque temos ainda outras outros ritos dentro da comissão que precisamos avançar para finalizar minha fala para a gente é precioso obrigado Tinder pela sua presença viu é gente precioso os nossos voluntários eu queria agradecer a eles também obrigado deputado deputado eu quero agradecer o senhor e a todos aqui presentes quero parabenizar porque todo mundo aqui fazendo o seu trabalho o senhor fez as instituições para ajudar o próximo isso é muito importante também o trabalho de acolhimento que é o trabalho do HELP e deixar um convite aqui quem quiser conhecer melhor o trabalho do HELP nós teremos o Mega HELP acontece ano passado foi em setembro esse ano vai ser em outubro porque não só em setembro nas artes ele tem o NSS não só em setembro então todos os meses nós temos as ações tivemos mês passado esse mês na verdade na polícia militar fazendo a palestra para os sargentos os que estavam se formando e para tantos outros e vamos ter o Mega HELP em outubro dia 14 de outubro ali na na Lagoa do Nado e se vocês quiserem conhecer mais vai ser de 10 da manhã até as 5 da tarde eu agradeço o deputado Charles e a todos presentes aqui espero ver vocês lá no Mega HELP obrigado Tindaro a gente fica muito muito lisonjeado muito honrado em ver essa atitude essa iniciativa da nossa juventude o tempo não vai nos permitir colocar aqui mas eu sei que aqui nós temos depoimentos jovens que foram ajudados pelo projeto e hoje estão ajudando poderia até perguntar aqui quem foi ajudado pelo projeto e hoje é voluntário vocês estão tímidos porque não almoçaram ainda levanta mais o bracinho que bacana parabéns muito obrigado pela presença de vocês aqui também mais uma vez Alberto e Tindaro suas esposas também que estão aqui muito obrigado pela presença de vocês queridos eu quero antes de fazer aqui a entrega dos votos de congratulações veja como é importante uma audiência pública como esta aqui doutora Daniela desse debate dessa discussão que nós fazemos encaminhamentos nós fazemos direcionamentos cobranças e eu gostaria de fazer a leitura de forma bem breve de alguns requerimentos que posteriormente serão votados dentro desta comissão como eu não tenho cadeira eu não sou membro titular da comissão e não temos quórum aqui também esses requerimentos serão posteriormente votados numa próxima reunião da comissão com a presidência do deputado Arlen eles serão apreciados aqui excelentíssimo senhor presidente da comissão de saúde o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233 inciso 12 do regimento interno seja encaminhada ao secretário de estado de educação pedido de informação sobre o número de afastamentos professores da rede pública de ensino no âmbito do estado por problemas de saúde mental bem como sobre quais ações tem sido tomadas para prevenir tais afastamentos excelentíssimo senhor presidente da comissão de saúde e aí eu vou evitar as formalidades vou direto já ao teor do requerimento pedido de informações sobre quais ações tem sido desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino do sistema estadual de educação voltadas para a promoção da saúde emocional dos alunos e para a prevenção da violência autoprovocada conforme prevê a lei 23.764 de 2021 que instituiu a política estadual de valorização da vida sala das comissões 27 de setembro de 2023 deputado charles santos e por fim pedido de informações sobre os recursos destinados pelo estado a rede de atenção psicossocial em 2023 discriminando os valores por tipo de serviço sala das comissões 27 de setembro de 2023 deputado charles santos então requerimentos produzidos por esta audiência que serão posteriormente como eu disse apreciados na comissão de saúde e tenho certeza que aqui aprovados tenho honra que serão aprovados e encaminhados a quem de direito faço o registro aqui de forma muito honrosa com muita alegria de um grande colega também defensor desta pauta do nobre deputado professor Clayton que chegou aqui vamos aplaudi-lo aqui pessoal professor Clayton deputado atuante nesta casa o senhor quer não não por favor deputado o senhor tem a palavra liga o microfone deputado por favor deputado eu vou ser bem breve porque eu sei que há muito tempo o senhor está conduzindo aqui essa audiência em nome do capitão que eu quero cumprimentar todos da mesa minha reverência também ao trabalho que é feito de forma exemplar dentro do corpo de bombeiros de Minas Gerais em uma temática tão importante tivemos a honra de analisatura passada eu vossa excelência deputada Celise Laviola estamos aqui à frente da frente parlamentar de combate ao suicídio à depressão e automutilação e cada dia que passa se torna mais importante fazemos esse debate essa discussão porque os dados são assustadores há um grande sociólogo alemão ele é o idealizador de uma revista chamada Crises ele fala que o suicídio é o grande mal dos nossos tempos e os dados estarrecedores é o que mais mata no planeta hoje inclusive se somarmos as pessoas que são vítimas das três causas vítimas de guerra civil e de criminalidade não se chega a metade das pessoas que cometem o alto sacrifício a cada três minutos uma pessoa suicida no planeta e era um problema de hemisfério norte e de repente esse problema se torna um problema também do nosso país e do nosso estado mas eu acho que trazer o debate para essa comissão de saúde é um debate extremamente importante porque se tornou um problema de saúde pública e aquilo que eu tenho dito vossa excelência tem também uma espiritualidade é membro de uma igreja eu também sou membro de um movimento da igreja católica inclusive hoje a minha saudação ao movimento hoje dia de São Vicente de Paula todos os vicentinos do mundo e nós sabemos que muitas vezes alguém que nos procura dizendo meu filho está no processo de automutilação cumprimentar o coronel senhorini aqui representante do exército brasileiro na relação com essa casa muito nos honra aqui com a presença coronel o exército também tem um papel muito relevante nessa temática mas deputado Charles e aí uma mãe enquanto professor uma mãe um dia recorreu ao professor Cleito como é que eu vou fazer com meu filho que se automutila que está num estágio gravíssimo de depressão e o que a gente fala vai conversar com o padre com o pastor ou então vai conversar com um líder religioso ou com um psicólogo um psiquiatra mas os mais pobres a quem eles têm para recorrer então se tornou urgente nós temos uma política de prevenção de combate de atendimento pelo SUS uma equipe especializada tivemos a oportunidade de ter isso aqui no Galba Veloso e o Galba Veloso foi fechado pelo atual governo e eu encerro mais uma vez parabenizando e lembrando das palavras do grande Vitor Frankel em o sentido da vida se você me falar que quer suicidar mil motivos eu vou te dar para que você continue vivo parabéns obrigado deputado deputado professor Clayton nós temos uma amizade um relacionamento profícuo e sempre em suas falas tem contribuído muito aqui com o parlamento orgulho muito tê-lo aqui tanto no parlamento nesta caminhada como também tê-lo aqui na nossa audiência agradeço pela presença de vossa excelência pela sua contribuição eu gostaria de aproveitar os momentos finais então aqui da nossa audiência e trazer neste momento como eu disse fazer neste momento uma ação de valorização daqueles que tem contribuído com a sociedade para tal eu quero convidar aqui já chamar o o doutor Josafá nosso assessor e psicólogo para que tenha nas mãos aqui por favor doutor Josafá segure aqui os só pode subir aqui por favor me dê essa honra o senhor vai fazer aqui as honras da entrega viu o senhor vai se posicionar aqui abaixo tá bom enquanto eu vou usando aqui o microfone eu gostaria então de chamar aqui a frente acho que fica até melhor posicionado para as fotos para as câmeras inicialmente aqui a senhora Fabiana Santos representando aqui Igor de Alvarenga Oliveira secretário de Estado de Saúde senhora Fabiana por favor seja aí prestigiada por favor já vá separando aí os certificados na medida que eu for chamando tá por favor ok parabéns viu e muito obrigado por tudo que a senhora tem feito aí pela nossa sociedade e leve um abraço ao Igor convidamos aqui então Daniela Piroli psicóloga da gerência de saúde desta casa vai separando para ele entregando para ele não tem o o o o o o o o convidamos então para vir aqui à frente o o o coronel convido então para vir aqui à frente o major Kleber por favor para receber o voto de congratulação em nome do comandante Erlon por favor convidamos então agora o capitão Riquelme por gentileza se posicione aqui vamos recebê-lo também capitão bombeiro Riquelme Murta do nono batalhão de bombeiros militar de Varginha convidamos representando o o doutor Humberto Correia o doutor Rodrigo Huguet Huguet representando a Associação Mineira de Psiquiatria por favor muito bem convidamos o senhor Lucas de Almeida do Núcleo de Apoio à Comunidade e à Vida CVV Comunidade BH por sua vez a senhora Sara Cristina Alves da Costa psicóloga e profissional da Escola Municipal em Sete Lagoas convidamos os senhores Alberto Medeiros e Tíndaro Lanes do projeto HELP projeto de acolhimento emocional e de saúde mental quero convidar o coronel Signorini para que receba em nome do general Paulo Alípio Branco Valença também aqui o voto de congratulação por favor doutor Josafá do comando da 4ª Região Militar do Exército Brasileiro Senhores antes de fazer oficialmente aqui o encerramento da nossa audiência eu gostaria de mais uma vez externar o meu agradecimento assim por fim me perdoe aqui a agafe por fim entregar aqui o voto de congratulação ao senhor coronel Roberto Lúcio Correia de abril pela agafe eu mesmo entregarei a Antes de fazer o encerramento, eu gostaria apenas de deixar claro aqui que o nosso mandato não tem sido pautado em nenhum outro viés, senão no ser humano. Nós não fazemos aqui nenhum tipo de apologia ou nenhum tipo de viés mesmo à religião, ou algum outro tipo de ideologia. Isso pode ser muito bem validado pela nossa atuação na Comissão de Constituição e Justiça, onde estamos há cinco anos, por assim dizer, e com um olhar muito justo, técnico, obviamente, com o apoio da nossa assessoria e consultoria da Casa, nós temos procurado legislar aqui. Então, e não só, falo não só por mim, mas pela atuação também do colegiado, dos demais deputados, e falo também pelos deputados que não são da CCJ, os deputados que atuam nesta Casa, e que têm procurado, especialmente nesta pauta da saúde mental, a atuar fora de qualquer viés ideológico. Porque o que está por trás de qualquer outra situação é o ser humano. E, como bem vimos aí na última apresentação do HELP, apresentado aqui pelo Alberto, pelo Tíndaro, a necessidade do abraçar a todas as pessoas, independentemente de classe social, de cor de pele, de qualquer outro ponto de vista externo, que importa o que está dentro, e é importante deixar nesta última mensagem que aqueles que estão nos ouvindo e nos acompanhando, que busquem ajuda, busquem ajuda do profissional, busquem ajuda da família. Olha, eu quero encerrar dizendo aqui que eu não sou profissional da área da saúde. E o que me faz estar aqui é que um dia eu fui vítima da depressão, como vocês viram lá no início da minha fala. Eu externei ontem aqui no meu pronunciamento que eu não estaria hoje aqui, não estaria hoje aqui se eu não tivesse pedido ajuda. Então, no momento que eu me vi no meu fundo de poço, eu gritei, eu externei, eu disse para minha mãe, eu pedi ajuda à minha família. E ontem eu falei no meu pronunciamento que uma das coisas mais difíceis para a pessoa que passa por uma situação dessa é eu pedir ajuda. E eu quero dizer que há quem quer ajudar, há quem quer emprestar o seu ouvido, o seu abraço, a ciência está aí, a medicina está aí, a segurança pública está aí, a família está aí, o parlamento está aqui, a sociedade está aí, profissionais da saúde estão aí. Então, quem quer que esteja nos ouvindo, precisa de ajuda, o CVV está aí, o HELP está aí, nós estamos aqui, podemos ajudar. com essas palavras, eu quero encerrar a nossa audiência, agradecendo a presença de cada um dos senhores, das senhoras, a toda a assessoria e consultoria, a equipe da TV Assembleia, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos. Boa tarde, muito obrigado a todos.